...da segunda sessão legislativa ordinária da vigésima legislatura. A presidência solicita que as deputadas façam seu registro biométrico no terminal. A presidência, nos termos do parágrafo primeiro do artigo 132, o regimento interno dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Essa reunião se destina a receber, discutir e votar proposições da comissão e a discutir a situação dos pós-graduandos no mundo da formação e do trabalho e a importância de ações que visem ao fortalecimento da comunidade acadêmica no Estado e a receber o documento resultante do Fórum das Associações de Pós-Graduandos de Minas Gerais, realizado em Viçosa, nos dias 25 a 27 de abril. A presidência informa o recebimento das seguintes correspondências, já publicadas no Diário do Legislativo. Oficio da Secretaria de Estado da Educação, prestando informações relativas ao requerimento 4.358 de 2019, 7.853, 8.264 e 8.899 de 2021, 2.660 de 2023, 6.872 e 6.950 de 2024. Oficio da Prefeitura Municipal de Brumadinho, prestando informações relativas ao requerimento 1.705 de 2023. Oficio da Universidade do Estado de Minas Gerais, prestando informações relativas ao requerimento 4.023 de 2023. Oficio da Universidade Federal de Juiz de Fora, prestando informações relativas ao requerimento 4.765 de 2023. Oficio da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública, prestando informações relativas aos requerimentos 4.768 de 2023. Passa-se a segunda fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de proposições que dispensam apreciação de plenário. Dobre a mesa, pareceres de redação final dos projetos de lei 4.666 e 1.602 de 2023. O projeto de lei 4.666 é de autoria do deputado Durgal Andrade, que dá a denominação à escola estadual localizada no município de Itaúna. Aqui na comissão, quem foi relatora foi a deputada Lohana. E o projeto de lei 1.602, de autoria da deputada Andréia de Jesus, que deu denominação às escolas reunidas nos prédios José Maria Alquimim, Centro de Atendimento Médico Pericial, e o inspetor Martinho Drummond, no município de Ribeirão das Neves. São pareceres de redação final, porque eles já foram votados no plenário, além das comissões, no plenário da Assembleia Legislativa. Em discussão, os pareceres. Não temos oradoras inscritas, encerro a discussão. Em votação, os pareceres. As deputadas que o aprovam permaneçam como se encontram. Os pareceres foram aprovados. Passa-se à terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposição da comissão. Passa à presidência dos trabalhos a deputada Macaia Varisto para votação de requerimentos de minha autoria. Requerimento de comissão, número 9.840, de 2024. A deputada que esse subscreve requer seja encaminhada ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq, em Brasília, e à Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais, FAPEMIG, pedido de providências para abertura de editais de pesquisa focalizados na defesa dos direitos de moradores dos territórios de povos e comunidades tradicionais e povos originários, atingidos por empreendimentos minerários, especialmente os localizados nos vales do Jequitinhon e do Mucuri. Este é o encaminhamento da 14ª reunião extraordinária da Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, que teve como finalidade debater os impactos socioambientais decorrentes da pesquisa e da exploração de lítio nos municípios localizados no Médio Jequitinhonha. Requer ainda seja encaminhado aos órgãos citados o link com o inteiro teor da referida reunião. Requerimento de comissão, número 10.048, de 2024. A deputada que subscreve requer seja encaminhada à Secretaria de Estado de Educação e à Superintendência Regional de Ensino em Pirapora pedido de providências para que seja realizada a abertura de vagas para o ensino médio regular de Uno nos turnos matutino e vespertino, em 2025, na Escola Estasual Josefain, localizada na cidade de Várdia da Palma, Minas Gerais, nos termos do parágrafo único do artigo 4º da Lei Estadual, número 24.482, de 2023, e conforme solicitação do colegiado escolar feita na reunião realizada em 27 de junho de 2024. Requerimento de comissão, número 10.140, de 2024. A deputada que subscreve requer à Vossa Excelência nos termos do artigo 100, inciso 5, do regimento interno, seja realizada audiência pública para debater os impactos do edital de credenciamento prévio, SEE, número 1, 2024, de 29 de julho de 2024, que entrega para organizações da sociedade civil, OSCIS, a gestão integral das escolas públicas estaduais, que ofertam os anos finais do ensino fundamental, parcial, tempo integral, IEJA, ensino médio, parcial, tempo integral, IEJA, ensino médio, técnico, profissionalizante, tempo integral. Isto é, privatizando toda a educação básica pública do Estado. Requerimento de comissão, número 10.150, de 2024. A deputada que subscreve requer seja formulado o voto de congratulações com a estudante Maria Cecília Xavier Costa, da Escola Municipal H. de Afonseca, pela conquista do terceiro lugar na categoria desenho de seis a oito anos, durante o concurso do 12º Festival Literário de Araxá, Fli Araxá. Requerimento de comissão, número 10.151, de 2024. A deputada que subscreve requer seja formulado o voto de congratulações com o aluno Davi Kennedy Ribeiro, do Colégio SESC, pela conquista do segundo lugar na categoria desenho de quatro a cinco anos, durante o concurso do 12º Festival Literário de Araxá, Fli Araxá. Requerimento de comissão, número 10.152, de 2024. A deputada que subscreve requer seja formulado o voto de congratulações com a estudante Maria Clara da Silva Cruz, da Escola Municipal Alice Moura, pela conquista do primeiro lugar na categoria desenho de seis a oito anos, durante o concurso do 12º Festival Literário de Araxá, Fli Araxá. Requerimento de comissão, número 10.153. A deputada que subscreve requer seja formulado o voto de congratulações com a estudante Samuel Misael Trindade Oliveira, do CEMEI Terezinha de Mello Cortes, pela conquista do terceiro lugar na categoria desenho de quatro a cinco anos, durante o concurso do 12º Festival Literário de Araxá, Fli Araxá. Requerimento de comissão, número 10.154, de 2024. A deputada que subscreve requer seja formulado o voto de congratulações com a estudante Aquiles Rafael de Menezes, da Escola Municipal Dr. Eduardo Montandã, pela conquista do segundo lugar na categoria desenho de seis a oito anos, durante o concurso do 12º Festival Literário de Araxá, Fli Araxá. Requerimento de comissão, número 10.155. A deputada que subscreve requer seja formulado o voto de congratulações com a estudante Luan Ribeiro Fernandes, da Escola Estadual Armando Santos, pela conquista do primeiro lugar na categoria PCD, desenho, durante o concurso do 12º Festival Literário de Araxá, Fli Araxá. Requerimento de comissão, número 10.156. A deputada que subscreve requer seja formulado o voto de congratulações com a estudante Eloá Cristiane da Silva Celestino, da Escola Municipal Auxiliadora Paiva, pela conquista do terceiro lugar na categoria PCD, desenho, durante o concurso do 12º Festival Literário de Araxá. Requerimento de comissão, número 10.157. A deputada que subscreve requer, nos termos do artigo 103, inciso 3, alínea C do regimento interno, seja formulado o voto de congratulações com o estudante Guilherme Henrique da Silva, da Escola Municipal Padre João Botelho, pela conquista do terceiro lugar na categoria Redação, de 9 a 11 anos, durante o concurso do 12º Festival Literário de Araxá. Requerimento de comissão, número 10.158. A deputada que subscreve requer seja formulado o voto de congratulações com a estudante Enzo Gustavo Dias Souza, da Escola Municipal Professora Leonilda Montandã, pela conquista do primeiro lugar na categoria Redação, de 9 a 11 anos, durante o concurso do 12º Festival Literário de Araxá. Requerimento de comissão, número 10.159. A deputada que subscreve requer, seja formulado o voto de congratulações com a estudante Gabriel Henrique C da Silva, da Escola Municipal Doutor Eduardo Montandão, pela conquista do segundo lugar na categoria Redação, de 9 a 11 anos, durante o concurso do 12º Festival Literário de Araxá. Requerimento de comissão, número 10.160, de 2024. A deputada que subscreve requer, nos termos do artigo 103, inciso 3, da linha C do Regimento Interno, seja formulado o voto de congratulações com a estudante Ana Cecília Gonçalves de Oliveira, da Escola Estadual Loren Rio Férez, pela conquista do segundo lugar na categoria Redação, de 12 a 15 anos, durante o concurso do 12º Festival Literário de Araxá, Fliarachá. Requerimento de comissão, número 10.161. A deputada que subscreve requer, seja formulado o voto de congratulações com a estudante Eduarda Brandão Gonçalves Franco Fernandes, do Colégio São Domingos, pela conquista do primeiro lugar na categoria Redação, de 12 a 15 anos, durante o concurso do 12º Festival Literário de Araxá. Requerimento de comissão, número 10.162. A deputada que subscreve requer, seja formulado o voto de congratulações com a estudante Maria Paula Alves Servato, da Escola Municipal Padre Inácio, pela conquista do terceiro lugar na categoria Redação, de 12 a 15 anos, durante o concurso do 12º Festival Literário de Araxá. Requerimento de comissão, número 10.163. A deputada que subscreve requer, seja formulado o voto de congratulações com a estudante Thaisa Rodrigues Elias, da Escola Estadual Vasco Santos, pela conquista do terceiro lugar na categoria Redação, de 16 a 18 anos, durante o concurso do 12º Festival Literário de Araxá. Requerimento de comissão, número 10.164. A deputada que subscreve requer, seja formulado o voto de congratulações com a estudante Ana Rita Cardoso Alves, do Colégio Atena, pela conquista do primeiro lugar na categoria Redação, de 16 a 18 anos, durante o concurso do 12º Festival Literário de Araxá. Requerimento de comissão, número 10.165. A deputada que subscreve requer, seja formulado o voto de congratulações com a estudante Augusto Silva Batista, do CEMEI Dom Pichote, pela conquista do primeiro lugar na categoria Desenho, de 4 a 5 anos, durante o concurso do 12º Festival Literário de Araxá. Requerimento de comissão, número 10.166. A deputada que subscreve requer, seja formulado o voto de congratulações com a professora Natânia Pereira de Paula Silva Marques, pela premiação do seu aluno Augusto Silva Batista, na categoria Desenho, de 4 a 5 anos, durante o concurso do 12º Festival Literário de Araxá. Requerimento de comissão, número 10.167. A deputada que subscreve requer, seja formulado o voto de congratulações com a professora Luana Pereira da Silva, pela premiação do seu aluno Davi Kennedy Ribeiro, na categoria Desenho, de 4 a 5 anos, durante o concurso do 12º Festival Literário de Araxá. Requerimento de comissão, número 10.168, de 2024. A deputada que subscreve requer, seja formulado o voto de congratulações com a professora Joyce Matias Cruz, pela premiação da sua aluna Maria Clara da Silva Cruz, na categoria Desenho, de 6 a 8 anos, durante o concurso do 12º Festival Literário de Araxá. Requerimento de comissão, número 10.169. A deputada que subscreve requer, seja formulado o voto de congratulações com a professora Deile Aparecida Magalhães Gonçalves, pela premiação do seu aluno Emanuel Rocha Castro Bento, na categoria Desenho, de 6 a 8 anos, durante o concurso do 12º Festival Literário de Araxá. Requerimento de comissão, número 10.170. A deputada que subscreve requer, seja formulado o voto de congratulações com a professora Lucimar Rosa Alves, pela premiação do seu aluno Rafael de Menezes, na categoria Desenho, de 6 a 8 anos, durante o concurso do 12º Festival de Araxá. Requerimento de comissão, número 10.171, de 2024. A deputada que subscreve requer, seja formulado o voto de congratulações com a professora Elayne Aparecida Silva Pimenta, pela premiação de sua aluna Maria Cecília Xavier Costa, na categoria Desenho, de 6 a 8 anos, durante o concurso do 12º Festival Literário de Araxá. Requerimento de comissão, número 10.172. A deputada que subscreve requer, seja formulado o voto de congratulações com a professora Rosiane Ribeiro da Silva, pela premiação do seu aluno Marcos Otávio da Silva B. Afonso, na categoria PCD, Desenho, durante o concurso do 12º Festival Literário de Araxá. Requerimento de comissão, número 10.173, de 2024. A deputada que subscreve requer, seja formulado o voto de congratulações com a professora Rosiane Ribeiro da Silva, pela premiação do seu aluno Marcos Otávio da Silva B. Afonso, na categoria PCD, Desenho, durante o concurso do 12º Festival Literário de Araxá. Requerimento de comissão, número 10.174. A deputada que subscreve requer, seja formulado o voto de congratulações com a professora Liviane Ariane dos Santos, pela conquista da sua aluna Eloá Cristiane da Silva Celestino, na categoria PCD, Desenho, durante o concurso do 12º Festival de Araxá. Requerimento de comissão, número 10.175, de 2024. A deputada que subscreve requer, seja formulado o voto de congratulações com a professora Valéria Patrícia Martins dos Reis, pela premiação do seu aluno Luan Ribeiro Fernandes, na categoria PCD, Desenho, durante o concurso do 12º Festival Literário de Araxá. Requerimento de comissão, número 10.176. A deputada que subscreve requer, seja formulado o voto de congratulações com a professora Ana Flávia dos Reis de Almeida Pereira, pela conquista do seu aluno Guilherme Henrique da Silva, na categoria Redação, de 9 a 11 anos, durante o concurso do 12º Festival Literário de Araxá, Fliarachá. Requerimento de comissão, número 10.177. A deputada que subscreve requer, seja formulado o voto de congratulações com a professora Adriana Cristina dos Santos, pela premiação do seu aluno Enzo Gustavo Dias Souza, na categoria Redação, de 9 a 11 anos, durante o concurso do 12º Festival Literário de Araxá. Requerimento de comissão, número 10.178, de 2024. A deputada que subscreve requer, seja formulado o voto de congratulações com a professora Marcela Alexandre da Silva, pela conquista da sua aluna Ana Cecília Gonçalves de Oliveira, na categoria Redação, de 12 a 15 anos, durante o concurso do 12º Festival Literário de Araxá. Requerimento de comissão, já estou acabando. Requerimento de comissão, número 10.179. A deputada que subscreve requer, seja formulado o voto de congratulações com a professora Adriana Rosa Barbosa, pela conquista da sua aluna Maria Paula Alves Servato, na categoria Redação, de 12 a 15 anos, durante o concurso do 12º Festival Literário de Araxá, Fliarachá. Requerimento de comissão, número 10.180, de 2024. A deputada que subscreve requer, seja formulado o voto de congratulações com o professor João Campos Neto, pela premiação do seu aluno João Vitor Ferreira Luiz, na categoria Redação, de 16 a 18 anos, durante o concurso do 12º Festival Literário de Araxá. Requerimento de comissão, número 10.181. A deputada que subscreve requer, seja formulado o voto de congratulações com o professor Hugo Naves de Araújo, pela conquista da sua aluna Eduarda Brandão Gonçalves Franco Fernandes, na categoria Redação, de 12 a 15 anos, durante o concurso do 12º Festival Literário de Araxá. Requerimento de comissão, número 10.182. A deputada que subscreve requer, seja formulado o voto de congratulações com a professora Daiane dos Reis Teodoro, pela conquista da sua aluna Thaísa Rodrigues Elias, na categoria Redação, de 16 a 18 anos, durante o concurso do 12º Festival Literário de Araxá. Requerimento de comissão, número 10.183. A deputada que subscreve requer, seja formulado o voto de congratulações com o professor Daniel de Castro Machado, pela conquista da sua aluna Ana Rita Cardoso Alves, na categoria Redação, de 16 a 18 anos, durante o concurso do 12º Festival Literário de Araxá. Requerimento de comissão, número 10.184. A deputada que subscreve requer, seja formulado o voto de congratulações com a professora Cláudia Cristina de Oliveira, pela premiação do seu aluno Samuel Misael Trindade Oliveira, na categoria Desenho, de 4 a 5 anos, durante o concurso do 12º Festival Literário de Araxá, Fli Araxá. Requerimento de comissão, número 10.185, de 2024. A deputada que subscreve requer, seja formulado o voto de congratulações com o aluno Marcos Otávio da Silva B. Afonso, da Escola Estadual Luiz Antônio Correio Oliveira, pela conquista do segundo lugar na categoria PCD Desenho, durante o concurso do 12º Festival Literário de Araxá. Requerimento de comissão, número 10.186. A deputada que subscreve requer, nos termos do artigo 103, inciso 3, a linha C do regimento interno, seja formulado o voto de congratulações com o estudante João Vítor Ferreira Luiz, do Colégio Gabarito, pela conquista do segundo lugar na categoria Redação, de 16 a 18 anos, durante o concurso do 12º Festival Literário de Araxá. Requerimento de comissão, número 10.187. A deputada que subscreve requer, seja formulado o voto de congratulações com o estudante Emanuel Rocha Castro Bento, do Colégio Salesiano Dom Bosco, pela conquista do primeiro lugar na categoria Desenho, de 6 a 8 anos, durante o concurso do 12º Festival Literário de Araxá. Requerimento de comissão, número 10.188. A deputada que subscreve requer, seja formulado o voto de congratulações com a professora Rosângela Parecida da Silva Ribeiro, pela conquista do seu aluno Gabriel Henrique C da Silva, na categoria Redação, de 9 a 11 anos, durante o concurso do 12º Festival Literário de Araxá, Fli Araxá. A deputada que subscreve requer a vossa excelência, seja realizada a audiência de convidados para a entrega dos votos de congratulações aprovados por essa comissão aos alunos e professores premiados durante o concurso do 12º Festival Literário de Araxá. Requerimento de comissão, número 10.191. A deputada que subscreve requer, seja realizado o debate público sobre os impactos da política da privatização das escolas da rede pública de ensino para toda a comunidade escolar. Cumprimento das metas do Plano Estadual de Educação e para a oferta de educação pública gratuita e de qualidade. Todos os requerimentos de autoria da deputada Beatriz Serqueira, requerimentos em discussão, requerimentos em votação. As deputadas que concordam com os requerimentos, permaneçam como estão, requerimentos aprovados. Devolvo a presidência para a deputada Beatriz Serqueira. Obrigada, deputada Macaé. Requerimento de autoria do deputado Lucas Lasmar, de número 10.116, que seja encaminhado ao secretário de Estado e Educação um pedido de informações sobre as razões para a revulgação do decreto 47.557, de 10 de dezembro de 2018, que regulamenta a Lei 15.072, de 2004, que dispõe sobre a promoção da educação alimentar e nutricional nas escolas públicas e privadas do sistema estadual de ensino. Quais são as normas em vigor que fundamentam as ações da secretaria na gestão da oferta de alimentos ultraprocessados pelas escolas e se há planejamento do órgão para emitir nova regulamentação que permita a implementação plena da Lei 15.072. Requerimento de autoria do deputado Cristiano Silveira, de número 10.119, que seja encaminhado à Universidade Estadual de Montes Claros, campus universitário professor Darcy Ribeiro, Unimontes, à Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, CEPLAG, pedido de providências para a publicação do termo de sessão referente à imóvel da Unimontes para a atividade da Escola Estadual Betânia Tolentino Silveira, no município de Espinosa. Também de autoria do deputado Cristiano Silveira, eu requerimento de comissão 10.092 que seja formulado o voto de congratulações com a estudante Milena Xavier Martins, do Colégio de Aplicação, em Viçosa, pelo desenvolvimento do Altinocis, ferramenta de triagem de autismo baseada em inteligência artificial, capaz de auxiliar no diagnóstico precoce de pessoas com transtorno do espectro autista. Destaca-se que essa iniciativa já rendeu importantes reconhecimentos, como a premiação na Olimpíada Brasileira de Inteligência Artificial, a classificação como finalista na seleção da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, SBPC, como top 1, projeto da seleção do Programa de Iniciação Científica, como medalha de prata na Conferência Internacional de Jovens Cientistas. Requerimento de comissão 10.115, de autoria do deputado Betão, que seja encaminhado à Secretaria de Estado e Educação, pedido de providências para que seja suspenso o edital SES 01, de 2029, de julho de 2024, que institui o processo de credenciamento prévio de organizações da sociedade civil atuantes na área de educação para fins de mapeamento de interessados à eventual celebração de termos de colaboração com a Secretaria de Estado da Educação, com o objetivo de gestão compartilhada das Unidades Escolares da Educação Básica da Rede Estadual. De autoria da deputada Luhana, o requerimento 9.900, de 2024, que seja realizada a audiência pública de convidados para debater a importância e promover a entrega do voto de congratulações com Vitor de Oliveira Santos, de 13 anos, pela autoria e lançamento do livro O Dinossauro Azul, História Infantil de Ficção, que retrata amizade e superação de medos. O livro O Dinossauro Azul foi produzido quando o Vitor tinha sete anos de idade, a partir da criação incutida no imaginário e através do uso das emoções desenvolvidas por seu querido dinossauro. Também de autoria da deputada Luhana, o requerimento 9.942, que seja encaminhado ao secretário de Estado da Educação e ao superintendente regional de ensino de Diamantina, pedido de informações sobre o fechamento da sala de recursos no município de Serro. Essa sala desempenhava um papel crucial no suporte educacional a alunos com necessidades especiais, proporcionando um ambiente adequado para o desenvolvimento acadêmico e social desses estudantes. De autoria da deputada Luhana, o requerimento 10.071, que seja encaminhado à reitora da UENG, Universidade Estadual de Minas Gerais, em Divinópolis, pedido de informações sobre os materiais de suporte que são disponibilizados pela UENG aos professores para a realização das atividades em sala de aula. Especificamente, gostaria de saber sobre a disponibilidade de seguintes itens. Um, folhas para impressão de provas e outros documentos. Dois, pincéis apagadores com paraquadro branco. Três, material de escritório em geral. Quatro, equipamento de tecnologia. Cinco, outros materiais que possam ser necessários para o exercício das atividades docentes. Além disso, gostaria de entender como é o processo para requisitar esses materiais e se há alguma limitação ou procedimento específico que devemos seguir. De autoria da deputada Luhana, o requerimento de comissão 10.074, de 2024, que seja formulado o voto de congratulações com a Universidade Federal de São João del Rey pelo recebimento do prêmio de Universidades Empreendedoras Mineiras, ficando na nona colocação. Requerimento de comissão 10.075, de autoria da deputada Luhana, que seja encaminhada à Secretaria de Planejamento e Gestão e ao secretário de Estado da Educação, pedido de informações detalhadas sobre o cronograma de nomeações de todos os candidatos aprovados no concurso regido pelo edital. S.A.E. número CEPLAG 3 de 2023, conforme o comunicado recente. O comunicado disponibilizado no site da organizadora do concurso, em 4 de 6 de 2024, foi informado que, devido a questões técnicas, não foi possível publicar as nomeações do primeiro lote, programado para 4 de julho. Considerando a importância desse processo e a expectativa dos candidatos, gostaria de obter as seguintes informações. 1. Qual o cronograma atualizado para as nomeações do concurso? 2. Quais são as previsões para as nomeações do concurso? 3. Há um cronograma detalhado que possa ser compartilhado com os candidatos? 4. Quais são as questões técnicas mencionadas que causaram atraso e como estão sendo resolvidas? 5. Existe uma nova data prevista para a publicação das nomeações do concurso? 5. Requerimento de comissão 10.078, autoria da deputada Lohana, que seja encaminhada ao secretário de Estado da Educação, pedido de informações detalhadas sobre os repasses de recursos destinados ao transporte escolar no município de Novo Cruzeiro, especialmente. 1. Qual o valor total dos repasses de recursos destinados ao transporte escolar no município de Novo Cruzeiro nos últimos 12 meses? 2. Qual o cronograma dos repasses realizados e previstos para este ano? 3. Quais são os critérios utilizados para a distribuição dos recursos destinados ao transporte escolar? 4. Há um relatório disponível sobre a prestação de contas dos recursos recebidos e a sua aplicação no transporte escolar? 4. Requerimento de comissão 10.082, de autoria da deputada Lohana, seja encaminhada ao secretário de Estado da Educação, superintendente regional de Ensino de Passos, pedido de informações acerca das medidas adotadas após a ocorrência dos fatos que se tornaram público quanto à agressão sofrida pela professora de Química Marcela Araújo Ferreira. Especialmente quanto? 1. Quais medidas de segurança foram imediatamente adotadas após o incidente para garantir a proteção da professora e dos demais membros da comunidade escolar? 2. Há algum plano de apoio pedagógico e suporte para a professora agredida? 3. Quais são os protocolos de segurança e prevenção que estão sendo implementados para evitar que incidentes semelhantes ocorram no futuro? 4. Há um plano de capacitação para professores e funcionários sobre como lidar com situações de violência escolar? Requerimento também de autoria da deputada Lohana de número 10.083. Seja encaminhada ao secretário de Estado da Educação e ao superintendente regional de Ensino de Passos, pedidos de informação. Não. Eu vou passar para o 10.096, enquanto a gente verifica uma dúvida aqui que surgiu. Que seja encaminhada ao secretário de Educação e ao superintendente regional de Ensino de Divinópolis, pedido de informações e esclarecimentos detalhados sobre as formações, qualificações e capacitações disponibilizadas para os professores da Educação Especial e de apoio na rede estadual de ensino de Minas Gerais, especialmente. 1. Quais programas de formação e capacitação são atualmente oferecidos para os professores da Educação Especial e apoio na rede estadual de ensino? Em caso negativo, qual o motivo para a ausência de tais formações? Em caso positivo, com que frequência essas formações são disponibilizadas? Qual o conteúdo programático abordado nessas capacitações? Existem formações específicas que capacitam os professores de apoio para a elaboração de planos de aula e adaptações curriculares para atender às necessidades dos alunos com deficiência? 3. Há possibilidade de autorização para que os professores de apoio participem de outras formações que dialoguem com suas funções, garantindo a valorização no compito da carga horária? 4. Quais medidas estão sendo planejadas ou já foram implementadas para assegurar que os professores da Educação Especial e de apoio recebam a formação necessária para desempenhar suas funções com eficácia? Requerimento de 10.098, de autoria da deputada Lohana que seja encaminhada ao secretário de Estado da Educação e ao superintendente regional de Cinde e Uberlândia pedido de informações e esclarecimentos urgentes sobre a falta de livros didáticos da rede estadual, especialmente para os alunos do sexto ao nono ano da escola estadual professora Juvenília Ferreira dos Santos. Pontos a serem esclarecidos. Qual a razão pela qual os alunos do sexto ao nono ano da rede estadual ainda não receberam os livros didáticos? Quais as medidas estão sendo tomadas pelo governo para resolver essa questão? Existe um prazo estimado para a distribuição dos livros didáticos aos alunos? Como o governo está lidando com impacto negativo no aprendizado dos alunos devido à ausência de livros didáticos? Requerimento de comissão 10.101 de autoria da deputada Lohana que seja encaminhada ao secretário de Estado da Educação o pedido de informações sobre a aplicação do questionário segundo informações que nos foram repassadas oriundo do Banco Itaú intitulado Avaliação sobre o Desenvolvimento de Competências Gerais para o Mundo do Trabalho aos alunos da rede estadual de ensino. Meus amigos, Itaú aplicando questionário na escola. Eu não consegui eu não consegui me conter é Minas Gerais o Itaú tem uma expertise pedagógica inegável vou até fazer um foto de congratulações para o Itaú alguém puder providenciar para a gente eu desculpe eu não me contive porque está difícil mesmo vou continuar ler o requerimento que vai ser votado pontos a serem esclarecidos intenção pedagógica qual é a intenção pedagógica por trás da aplicação deste questionário como ele se integra ao currículo e aos objetivos educacionais da rede estadual de ensino fundamentos legais quais são os fundamentos legais que respaldam a aplicação deste questionário existe alguma legislação ou normativa específica que regulamenta essa prática critério de aplicação quais critérios foram utilizados para a aplicação deste questionário como foram escolhidas as turmas ou séries que participariam da avaliação objetivos e resultados esperados quais são os objetivos específicos que a secretaria de educação pretende alcançar com esta avaliação como os resultados serão utilizados para melhorar a qualidade da educação e o desenvolvimento obrigada e o desenvolvimento das competências dos alunos comunicação com a comunidade escolar como foi feita a comunicação com os pais responsáveis e a comunidade escolar sobre a aplicação deste questionário houve consulta ou esclarecimentos prévios sobre os objetivos e metodologia da avaliação requerimento de comissão 10.144 de autoria da deputada Macaia Varisto que seja realizada a audiência pública para debater a implementação do Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia no norte de Minas Campos Quilombo Minas Gerais também de autoria da deputada Macaia Varisto é o requerimento de número 10.059 que seja realizada a audiência pública para debater os desafios para o acesso universal à educação no Estado o programa pede meia a política de assistência estudantil e ações afirmativas para efetivação de direitos de autoria do deputado Arley Santiago é o requerimento 9.987 que seja realizada a audiência pública para debater o projeto de lei 2026 de 2015 que dispõe sobre a alimentação escolar da rede estadual de ensino e da outras providências e os projetos de lei a ele anexados em especial os projetos de lei 981 de 2023 e 988 de 2023 bem como o projeto 75 de 2019 que visa a criação de cadastro de obesidade infantil juvenil nas escolas os requerimentos estão em votação as deputadas que concordam permaneçam como se encontram os requerimentos foram aprovados passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião que compreende a audiência pública eu quero agradecer a generosidade das nossas convidadas e dos nossos convidados que aguardaram essa longa etapa de votações aqui qual que era para ficar essa longa votação a comissão de educação tem muita demanda e a gente trabalha então esse acaba sendo sempre reuniões com muita deliberação mas eu quero agradecer sobretudo a confiança da NPG porque essa audiência está acontecendo a pedido e em articulação com vocês para que a comissão possa receber o documento do encontro que vocês tiveram em Viçosa e também a gente possa discutir assuntos que são relevantes e interessantes e de interesse dos pós-graduandos e também nós procederemos aqui a algumas homenagens conforme o compromisso que eu assumi com vocês quando estive no encontro em Viçosa nós vamos então compor a nossa mesa já tem uma dinâmica que foi toda construída por vocês que eu vou seguir tem uma ordem de fala que já está toda combinada então nós vamos tratar aí nessa dinâmica nós temos também algumas pessoas que estão conosco virtualmente que é uma ferramenta que nos possibilita às vezes quando o convidado não consegue ter um deslocamento não é possível tem outras demandas a gente conta com a participação virtual então então nós vamos compor a nossa mesa chamando a vice-presidenta regional sudeste da Associação Nacional de Pós-Graduandos Selma Fabiana bem-vinda nós vamos chamar a Thais Oliveira que é coordenadora da Associação de Pós-Graduandos da Universidade Federal de Minas Gerais nossa querida UFMG convidar a Suzana Rosa que é presidenta da Associação de Pós-Graduandos da PUC Minas chamada Lila Varela que é coordenadora que é coordenadora geral da Associação de Pós-Graduandos da Universidade Federal de Juiz de Fora bem-vinda também chamar o Pedro Camargo secretário regional adjunto da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência SBPC Jusimar Ferreira que é gestora em Ciência e Tecnologia da Fundação de Amparo à Pesquisa a nossa FAPEMIG aqui representando o presidente bem-vinda presidente da Associação Nacional de Pós-Graduandos Rogian falei certo Rogian Vinícius que está conosco virtualmente bem-vindo a gente pode bater palma para ele também só eu que estou vendo ele por enquanto daqui a pouco quando for a fala dele todo mundo vai ver convidar também o tesoureiro geral da União Estadual dos Estudantes aqui representando o presidente da OEE o Oswaldo Mendonça cadê o Oswaldo? bem-vindo Oswaldo convidar o presidente da Associação de Pós-Graduandos da Universidade Estadual de Montes Claros Onimontes o Jorge Daniel bem-vindo Jorge vamos chamar agora o diretor-geral da Associação de Pós-Graduandos da Universidade Federal de Viçosa o João Pedro cadê o João Pedro? esse cadê é bem mineiro é cadê junto com a rasta vamos chamar também o coordenador-geral da Associação de Pós-Graduandos da Universidade Federal de Uberlândia o Matheus Ávila cadê o Matheus? e a gente tem dose dupla de Matheus na audiência porque o Matheus Vinícius integrante da Comissão Eleitoral da Associação de Pós-Graduandos da Universidade Federal de Itajubá que está conosco virtualmente também bem-vindo Matheus das pessoas convidadas que estão presentes todos estão compondo a mesa e mais uma vez então eu queria agradecer a generosidade da ANPG para que nós pudéssemos estar realizando essa audiência que para a Comissão de Educação Ciência e Tecnologia e especialmente para o nosso mandato é uma audiência muito importante os estudantes são parceiros super necessários em todas as lutas que nós temos travado vocês viram aqui que durante a fase de aprovação de requerimentos dois requerimentos foram aprovados relacionados à discussão desse segundo semestre na rede estadual que é um processo de privatização que o Estado quer fazer de toda a rede estadual não é pouca coisa então isso tem um impacto direto na vida de todos os estudantes da educação básica então é muito importante a gente contar com as associações dos estudantes nas lutas que são muito necessárias então sejam todas e todos muito bem-vindos e nós vamos já imediatamente começar a ouvir nossos convidados e as nossas convidadas vou passar a palavra antes dos nossos convidados a deputada Macaia Varisso gente bom dia para todo mundo quero saudar todos vocês parabenizar a deputada Beatriz Serqueira por essa iniciativa falar que a pós-graduação é um debate muito importante e quero aqui me somar à luta pela pesquisa pela ciência no Brasil e também dizer dos nossos desafios no contexto que nós temos hoje instituído cotas nas universidades públicas nas instituições de ensino superior mas a gente ainda sabe que permanece o desafio para o acesso à pós-graduação de pesquisadores negros que nós ainda somos uma minoria e é preciso criar caminhos hoje a gente tem curso mais um edital do programa de desenvolvimento acadêmico Abdias do Nascimento que focaliza e tenta construir condicionalidades para que mais estudantes negros e negras indígenas oriundos das escolas públicas cheguem à pós-graduação mas sabemos das dificuldades então quero aqui me somar à luta de vocês especialmente para que a gente consiga ampliar esse leque de suporte para que as pessoas principalmente aquelas que vêm de uma estrutura social que coloque em situação de empobrecimento consigam transpor a barreira da educação básica acessar a educação superior e acessar a pesquisa então boa audiência para vocês não conseguirei estar aqui toda manhã mas tenho certeza da minha solidariedade obrigada deputada Macaé nós vamos então passar a palavra às nossas convidadas e convidados eu quero inicialmente então passar para as suas considerações a vice-presidenta regional sudeste da INPG Selma para que ela traga sua contribuição Selma Fabiano para que ela traga sua contribuição o debate desta audiência e quero só Selma antes de antes da sua fala dizer que eventuais encaminhamentos de como a comissão de educação ainda pode atuar que vocês forem propondo nós faremos a votação da mesma forma que hoje fizemos antes da audiência em outra reunião então também estamos aqui à disposição para além do debate aquilo que nós pudermos contribuir com a elaboração de proposições aqui na comissão de educação ciência e tecnologia seja muito bem-vinda é um prazer te rever e com a palavra para as suas considerações muito obrigada deputada bom dia a todos quero cumprimentar a mesa em nome da deputada Beatriz Serqueira agradecer a presença das demais deputadas quero também agradecer a presença das apgs que vieram para a gente poder fazer esse momento algumas viajaram durante horas para poder estar aqui junto com a gente e quero agradecer as demais entidades que também se mobilizaram para estar aqui a sbpc a ue e a fapemig eu fiz alguns slides para poder apresentar mas primeiramente eu queria agradecer o espaço é muito importante para a gente estar aqui na audiência pública estar aqui dentro da assembleia exatamente para a gente poder falar um pouquinho sobre as pautas dos pós-graduandos e para poder falar um pouco sobre minas gerais principalmente durante o primeiro semestre a gente realizou um encontro em Viçosa e essa audiência é fruto desse encontro é fruto desse debate que a gente teve com diversas apgs diversas associações de pós-graduandos e diversas outras entidades que também colaboraram para isso bom a gente teve esse encontro deixa eu ver como que passa ele foi do dia 25 ao dia 27 de abril foi no campus da UFV em Viçosa é um campus lindo foi a primeira vez que eu estive lá e assim foi maravilhosa essa experiência essa é uma foto do primeiro dia que a gente esteve lá e pôde encontrar ali diversos diversos pós-graduandos de vários lugares de Minas Gerais e isso abriu o nosso evento a gente teve três momentos o primeiro deles foi a comemoração dos 45 anos da APG da UFV esse foi um momento muito importante porque são 45 anos que a gente tem uma associação de pós-graduandos em Minas Gerais que inclusive ela é mais antiga do que a própria ANPG então mostra uma tradição da nossa pós-graduação do Estado e mostra uma evolução também do movimento estudantil que começou ali com a APG UFV e hoje conta com 12 associações de pós-graduandos e nessa abertura que a gente teve com essa comemoração a gente teve a presença do Vinícius que é o presidente da ANPG da deputada estadual Bela Gonçalves da deputada estadual Lohana França da secretaria do Ministério da Previdência da secretária do Ministério da Previdência Amanda Anderson da vice-reitora da UFV que é a Rejane Nascentes e outras autoridades locais que também participaram desse momento que foi muito importante para a gente a gente teve também o momento do fórum das APGs mineiras só para contextualizar um pouco a gente teve um primeiro encontro das APGs mineiras que aconteceu em 2013 e a gente demorou um tempo considerável para fazer o segundo encontro mas certamente não vamos demorar o mesmo para fazer o terceiro e esse encontro deu subsídio para estabelecer um fórum de APGs que não estava institucionalizado ele era um fórum que atuava a gente tinha reuniões e a gente tinha ali uma série de momentos importantes para a pós-graduação de Minas Gerais mas que agora se institucionaliza e isso aconteceu nesse encontro em que a gente considerou ali como colocar a bandeira da institucionalização do fórum e a gente pôde contar com a presença de nove APGs das 12 existentes e foram elas a PUC Minas a UFJF a UFMG a UFOP a UFTM a UFU a UFV Unifei e Unimontes então a gente teve uma participação bem ampla de pós-graduandos de diversos lugares de Minas Gerais de todos de todas as regiões de Minas Gerais por fim a gente teve também um fórum livre de ciência tecnologia e inovação que pôde contar com pessoas de muito peso que embasou ali o debate para a gente conseguir debater um pouco dos temas que era interesse a gente pôde contar com a ministra do STF Carmen Lúcia que fez uma participação numa palestra sobre a participação a importância dos meios jurídicos para o desenvolvimento da ciência a gente também contou com o ex-presidente da FAPMG o Paulo Beirão que trouxe um embasamento muito completo para a gente sobre a necessidade que a gente tem de ser um Estado mais soberano e de conseguir produzir ciência mineira que nós temos toda a condição e que é necessário que a gente consiga colocar isso no nosso radar tivemos também o Tainan Paz que é membro do Conselho Nacional de Política Cultural então a gente teve também essa parte mais voltada para a cultura a Adriana Faria presidente da divisão latino-americana da IASP e a Letícia Trindade que é pós-doc da Fiocruz Minas que fez uma palestra para a gente sobre pandemias e como que a gente pode fazer para evitá-las e qual é a importância da ciência nesse contexto e o nosso encerramento pode contar com a deputada estadual Beatriz Serqueira que fez parte desse instante que foi muito importante para a gente fechar esse evento de tanto peso e de tanta importância para o movimento estudantil da pós-graduação de Minas Gerais e aí nesse evento a gente saiu com algumas pautas prioritárias que são coisas que a gente quer pautar durante os próximos anos no movimento estudantil e entendendo também a importância de pensar a ciência do nosso estado o primeiro deles é a cesta básica de direitos as cestas de direitos básicos para os pós-graduandos essa é uma pauta prioritária da ANPG no momento principalmente a questão dos direitos previdenciários que é muito importante que a gente possa conseguir aprová-lo para valorizar essa carreira de quem escolhe a carreira acadêmica de fazer mestrado doutorado e aí a gente falou sobre vários outros direitos como assistência estudantil também o interessante é que nesse instante do evento a gente ainda não tinha a lei do PNAES incluindo a pós-graduação e que agora ela existe e que a gente precisa garantir o orçamento para ela mas várias das coisas que a gente tinha ali naquele momento hoje elas já avançaram o que nos traz muita felicidade mas essa é uma pauta prioritária da ANPG e que as APGs mineiras também compartilham dessa luta a gente falou também sobre ciência tecnologia e inovação em Minas Gerais a qual eu ressalto também o fórum técnico aqui da Assembleia Legislativa que é presidido pela deputada Beatriz Serqueira que vai ter inclusive etapas regionais a qual eu já deixo o convite para que todos participem e a gente debateu muito sobre isso sobre os recortes de Minas Gerais e a importância que a gente consiga levar isso das universidades para a sociedade e da sociedade para as universidades então foi um momento muito importante também para a gente conseguir pensar as riquezas do nosso estado nós somos um estado que tem muitas e muitas riquezas e que a gente precisa conseguir fazer com que isso vire tecnologias nossas e que a gente consiga avançar nesse sentido nós tivemos também uma pauta importante que foi a questão de saúde mental e as políticas públicas e institucionais nesse sentido eu não vou aprofundar muito nisso porque vai ser uma das outras falas aqui da mesa também porque a gente teve um grupo de trabalho especificamente voltado para isso mas a gente considera uma pauta fundamental porque a pós-graduação ela tem um adoecimento natural e esse adoecimento natural ele é muito complexo e que é necessário que se pense políticas públicas para que esse processo seja mais saudável para os pós-graduandos então a gente deixa também essa demanda aí a gente teve também um outro grupo de trabalho que falou sobre o combate ao assédio acadêmico também não vou me aprofundar nele que vai ter outra pessoa também que vai falar um pouco sobre ele mas é importante a gente ressaltar que a gente tem na Assembleia Legislativa um projeto de lei que debate sobre o combate ao assédio acadêmico que é de autoria da Bela Gonçalves mas ele foi anexado a outros de autoria das deputadas que estão aqui também e é importante que a gente consiga avançar nele ele engloba as universidades estaduais e a gente tem debatido que isso vire federal e já tiveram avanços tem algumas alguns resultados sobre isso em relação à esfera federal a defesa da autonomia da FAPMIG nós não poderíamos deixar de dizer a importância de garantir essa autonomia é muito importante que a FAPMIG continue não volte a ser uma entidade de Estado a FAPMIG ela é o órgão de fomento mais importante do Estado e é importante que a gente consiga garantir essa autonomia porque isso fere a autonomia da ciência de Minas Gerais fere o progresso da ciência de Minas Gerais então a gente falou muito sobre isso sobre a defesa dessa autonomia da FAPMIG e por último falamos também sobre o financiamento e valorização da divulgação científica vamos ter também uma fala sobre isso porque também foi um GT e a gente ressalta também a importância de que a divulgação científica ela seja considerada uma pauta prioritária por conta de todo o negacionismo que a gente passou por conta de todas as fake news que a gente vê e a divulgação científica ela é um caminho que garante que isso possa ser evitado e garante que a gente possa dialogar com a sociedade e é preciso que a gente garanta financiamento para a divulgação científica a partir do Estado a partir da esfera federal como um pré-requisito para garantir a segurança da ciência e aí nesse evento a gente também teve duas moções a primeira moção foi do projeto de lei da deputada Bela Gonçalves exatamente sobre a questão do assédio acadêmico do combate ao assédio acadêmico então a gente faz um apelo para que isso continue sendo encaminhado na Assembleia Legislativa que continue os próximos passos para que isso seja garantido isso é um primeiro passo para a gente conseguir institucionalizar outras políticas no nosso Estado e a gente também fez uma moção que é em apoio à proposta de emenda à Constituição sobre a FAPMIG que é da deputada Lohana França e também do projeto de resolução de autoria da Beatriz Serqueira da deputada Beatriz Serqueira que susta os efeitos do decreto 48.715 de 26 de outubro de 2023 que altera o decreto 47.931 de 29 de abril de 2020 esses dois a gente considera que é muito importante que eles continuem progredindo aqui e a gente inclusive vai fazer hoje uma passagem em vários gabinetes de deputados para conseguir falar sobre esses projetos de lei da proposta de emenda da Constituição e do projeto de resolução e foi muito importante também que nesse tempo a gente viu que o projeto da deputada Lohana França conseguiu o número de assinaturas necessárias então ele está conseguindo progredir aqui e a gente vai ficar de olho para que isso continue por fim eu queria fazer a divulgação de duas coisas que a gente está em grandes pautas nacionais a primeira é sobre os direitos previdenciários que eu já citei a gente tem um abaixo assinado sobre esses direitos previdenciários que já conta com 30 mil assinaturas e a gente quer chegar ao máximo de assinaturas possíveis e vamos continuar pedindo assinaturas até que ele seja aprovado na esfera federal então a gente pede um apoio da esfera estadual para essa pauta para que isso consiga progredir na esfera federal e também do nosso dossiê Florestan Fernandes que ele é um dossiê bastante completo e que traz um estudo preliminar do mundo do trabalho e da formação então a gente traz essa pauta da importância de garantir essa condição híbrida do pós-graduando estudante-trabalhador que hoje conta com pouquíssimos direitos de estudante pouquíssimos direitos de trabalhador então a gente quer que isso também possa mudar e essa condição híbrida seja reconhecida como parte da valorização da nossa carreira e assim eu encerro as minhas contribuições quero fazer um agradecimento à Assembleia Legislativa por aceitar esse pedido que a gente fez da audiência pública e das deputadas por aceitar nos receberem aqui agradeço as deputadas Beatriz Serqueira Bela Gonçalves Lohana França que estiveram no nosso evento e foi muito importante a presença de vocês e agradeço a Ana Paula Siqueira também que ia ao evento mas infelizmente ela teve o imprevisto não pôde estar mas agradeço de toda forma a disponibilidade que ela teve deixo aí a nossa foto do último dia de evento que foi de fato o fórum que se consolidou ali e hoje eu estou aqui representando a NPG enquanto vice-regional sudeste mas o meu mandato se encerrou no dia 15 de julho então esse é um momento também que consolida o final dessa era da gente conseguir consolidar esse fórum das APGs mineiras a qual eu agradeço muito cada uma das APGs que estão aqui agradeço muito a disponibilidade de vocês e a confiança no nosso trabalho e espero que a gente possa continuar construindo aí na esfera federal na esfera estadual e em todos os lugares possíveis muito obrigada é uma nossa que agradecemos passamos na sequência agora a gente vai ouvir o João Pedro o João Pedro Pachão que é diretor-geral da Associação de Pós-Graduandos da Universidade Federal de Viçosa com a palavra muito obrigado deputada eu vim aqui mais no sentido de fazer uma relatoria dos avanços que a gente já teve em relação ao encontro no nosso último dia a gente teve uma conversa de levar essa documentação que foi produzida as bases onde cada um conseguisse alcançar então essas bases são importantes para que para a efetividade da discussão então eu vou fazer só uma colinha aqui do que a gente do que a gente conseguiu fazer até agora então no mês de maio no dia 25 de maio fomos eu e a Suzano depois de um momento em que a gente viu e-mail para várias autoridades para que recebessem a carta de Viçosa que até então estava terminada e essas autoridades dessas autoridades a gente foi conseguiu teve êxito em ser recebido por algumas e também aonde que foi parar essa discussão e quais foram os produtos dela a primeira autoridade a nos receber na esfera federal foi o secretário nacional de educação superior do ministério da educação Alexandre Brasil em segundo lugar a gente teve na secretaria nacional de juventude onde a gente foi recebido pelo Bruno Barreto que é coordenador geral de articulação e fomento de projetos e pelo Miguel Intra que é coordenador geral de relações federativas interministeriais para as políticas para a juventude depois a gente teve uma reunião conjunta com os ministérios da previdência e trabalho então a gente foi recebido pela Amanda Anderson que é chefe de participação social e pela Rosana Vale que é chefe de assessoria de articulação política do ministério do trabalho em seguida a gente foi recebido no ministério de direitos humanos pelo João Moura que é chefe de assessoria de cultura e educação desse ministério no ministério das relações institucionais pelo Vitor Marquetti que é chefe de assessoria daquele ministério e também pelo ministro Alexandre Padilha e foram essas as autoridades que conseguimos e também pelo deputado Leonardo Monteiro que o gabinete dele foi a nossa grande base lá em Brasília e pela deputada Duda Salabé que recebeu enquanto membro da comissão de educação a carta de Viçosa acredito que não esteja esquecendo ninguém a gente teve umas outras agências lá inesperadas né Susana se eu estiver esquecendo de alguém Susana me corrija depois a grande questão a grande discussão na realidade desses ministérios primeiro o primeiro grande avanço que eu vejo dessa mobilização que foi feita é a decisão de um grupo de trabalho interministerial entre previdência e trabalho para discutir conjuntamente as possibilidades para os direitos previdenciários e de trabalho eu acho que essa discussão ela é essencial de uma forma mais feita de uma forma mais técnica nesses ministérios ainda não começou esse grupo de trabalho mas eu acho que é muito importante para que o avanço aconteça de forma conjunta entre as mobilizações de base das associações de pós-graduandos da Associação Nacional de Pós-Graduandos dos agentes políticos que apoiam essa causa e também desse know-how mais técnico desses assessores desses ministérios então essas pessoas se somam às deputadas Beatriz Serqueira a Lohana França Bela Gonçalves que já haviam escutado essas discussões durante o evento e isso foi muito bom a discussão no âmbito federal então que a gente conseguiu ter nesses ministérios e secretarias onde estivemos é a necessidade urgente da regionalização dos cientistas o que seria a regionalização dos cientistas é começar a discutir a empregabilidade da mão de obra desses cientistas a nível regional então que eles possam ficar nas cidades de pequeno e médio porte que eles possam ali compor os espaços como por exemplo porque a gente tem poucos professores que tenham mestrado e doutorado então isso é uma necessidade como importância de desenvolvimento de divisas para o país a modelo que fizeram outros países como a China então o desenvolvimento da ciência regionalizando-a para que essas mentes não saiam do país ou que não ficam em subempregos que é uma realidade hoje preocupante no nosso país e o segundo é a valorização do cientista enquanto criador dessas divisas para o nosso país então a gente tem que discutir ciência de qualidade a partir da valorização do profissional pesquisador e nisso a gente engloba uma série de fatos como aumento anual das bolsas a conquista de direitos previdenciários e trabalhistas entre outras pautas então eu gostaria de agradecer muito a essas pessoas esses agentes públicos que puderam nos receber nesses momentos a essa discussão que foi muito grande eu gostaria de agradecer as deputadas pela presença no evento aos meus colegas pós-graduandos pela discussão eu acho que esse foi um marco realmente para nós no sentido de a gente conseguir trazer essas discussões para o âmbito de Minas Gerais e trabalhar sempre em sincronia uns com os outros para que a gente possa alcançar essas pautas maiores a nível federal e assim conseguir o avanço efetivo da ciência no nosso país então muito obrigado pelo convite por estar nessa mesa de audiência pública deputada Beatriz Serqueira muito obrigado pela presença deputada Lohana é sempre um prazer poder discutir com as senhoras pela qualidade da discussão e pela disponibilidade em pegar essas pautas que são muito importantes para o nosso estado então fica aqui o nosso agradecimento e a Selma pela produção desse evento todo que foi uma foi um momento assim acho que ímpar para o movimento de pós-graduandos e é isso muito obrigado a todos pela escuta nós que agradecemos nós vamos ouvir agora o Rogian Vinícius que é presidente da Associação Nacional de Pós-Graduandos ele está conosco na sala virtual seja bem-vindo com a palavra para suas considerações bom dia bom dia a todos vocês conseguem me escutar? sim sim? ok então bom dia a todos e a todas primeiramente agradecer muito esse convite e até também já pedir desculpas que eu não estou aí presente presencialmente porque eu estou por recomendações médicas de repouso essa semana porque depois do congresso da NPG eu acabei adoecendo e também já pedi desculpa que ao longo da minha fala possivelmente eu vou tossir um pouco mas também colocando aqui agradecer eu acho que a presença também de todas as APGs de Minas Gerais que tem se fortalecido no movimento nacional de pós-graduandos e saudar também as iniciativas das deputadas que estão à frente aí da comissão em especial a deputada Beatriz Serqueira Macaé Evaristo também e a Lohana França que tem sido de fato deputadas defensoras da ciência e tecnologia tanto ao nível nacional quanto ao nível estadual eu queria colocar um pouco da fala para não ficar muito repetitivo de qual é o lugar do pós-graduando no mundo da formação e no mundo do trabalho hoje no Brasil quando a gente vê o histórico da pós-graduação no Brasil a gente vê que ela surgiu justamente com três objetivos principais o primeiro objetivo era formar professores para nutrir a expansão da rede universitária que a gente tinha no Brasil suprir a produção científica do país e também fornecer trabalhadores de alto nível no país e a partir disso a gente tem um desenvolvimento do que é o pós-graduando no Brasil porque na prática se a gente for ver analisar a comunidade acadêmica nas universidades nós temos três categorias os estudantes os professores e os servidores técnicos administrativos e o pós-graduando ele acaba se a gente for ver mesmo analisar a sua situação ele acaba sendo ele precisa ser visto inclusive como a quarta categoria dentro da universidade porque o pós-graduando ele é estudante e trabalhador ao mesmo tempo ele já é um profissional formado já tem um diploma universitário mas ele está em formação continuada mas hoje no Brasil ao invés dessa condição especial essa condição híbrida juntar trazer os respectivos direitos dessas duas categorias estudantis e trabalhistas a gente tem na prática no Brasil uma eclipse de direitos sociais para quem é pós-graduando porque muitas vezes a gente sequer consegue ter o alcance dos direitos estudantis a gente conseguiu conquistar agora recentemente o direito à assistência estudantil para as universidades federais e também a gente sequer tem a perspectiva dos direitos trabalhistas em especial os trabalhistas e os presidenciários que formam o círculo da seguridade social e por isso que nós da NPG no último período nós fizemos essa formulação política que é preciso que o Estado brasileiro ele possa garantir uma cesta de direitos básicos para quem é pós-graduando no Brasil numa perspectiva que a gente possa tirar esses pós-graduandos desse eclipse de direitos sociais e trazer ele realmente para a questão da seguridade social e dentro desses direitos existiriam os direitos estudantis como por exemplo o direito à assistência estudantil os direitos trabalhistas e aqui cabe um parênteses muito especial porque a gente vem fazendo um debate e que ciência sim é um trabalho e que o pós-graduando é um trabalhador mas a gente não quer transformar a relação da pós-graduação numa relação trabalhista no sentido estricto-sense nós queremos garantir a perspectiva de alguns direitos trabalhistas porque por exemplo não queremos perder o caráter formativo da pós-graduação não queremos que a relação orientador orientando se transforme numa relação patronal o que seria uma situação para a gente muito complicada porque aumentaria por exemplo o número de assédio dentro das universidades os pós-graduandos teriam que bater ponto não é isso que a gente vem reivindicando enquanto direito nós queremos uma perspectiva de garantir realmente os direitos mínimos para garantir a seguridade social desses pós-graduandos como o acesso à décima terceira bolsa o acesso a direito a férias porque sabemos que as universidades possuem férias curriculares durante o ano mas a gente sabe que as férias dos pós-graduandos acabam ficando a mercer muito da relação do orientador com orientando então é essa perspectiva que a gente vem trazendo e a perspectiva dos direitos previdenciários porque a gente acredita que esse tempo que nós passamos no mestrado e no doutorado ele precisa contabilizar para o nosso tempo da previdência porque nós exercemos uma atividade laboral nossa produção científica ela é uma condição laboral e a partir dessa perspectiva nós estamos defendendo que haja uma ampliação de direito de pós-graduandos que já são um direito positivado porque se a gente analisar a situação dos residentes em saúde eles já são pós-graduandos eles recebem bolsa assim como o mestrado e o doutorado e ele já tem essa perspectiva do direito à previdência e é isso que nós temos pautado hoje nacionalmente nós conseguimos agora no início de junho protocolar um projeto de lei no Congresso Nacional 974 de 2024 onde a gente pede justamente essa ampliação dos direitos dos residentes ampliando para quem faz mestrado e doutorado e agora a nossa luta é justamente a gente garantir ele em regime de urgência mas a conjuntura política do Brasil ela não tem permitido esse regime de urgência que cada dia acaba surgindo um fato novo na política nacional e por isso que a gente vem pedindo também a pressão para que os deputados estaduais os estados possam garantir essa pressão na bancada federal de cada estado representando no Congresso Nacional para que a gente possa avançar numa perspectiva de que não é possível o Brasil entrar no século 21 sem garantir a valorização dos jovens pesquisadores porque a situação que a gente tem hoje na pós-graduação de fato é uma situação de uma crise uma crise que é muito oriunda e em consequência dos seis longos anos que o Brasil enfrentou de desmonte das políticas públicas de educação e de ciência e tecnologia vejam na semana passada foi veiculado que pela segunda vez consecutiva a produção científica no Brasil caiu isso aqui não é algo trivial isso aqui não é algo que é uma mera coincidência é fruto de uma política nefasta que nós tivemos de negacionismo científico no país e dentro dessa política estava justamente a perseguição a cientistas e a falta de valorização dos jovens pesquisadores em especial os pós-graduandos por isso que para a gente reverter esse cenário de queda na produção científica no Brasil para que a gente possa mitigar os danos da fuga de cérebro tanto internacional quanto regionalmente a gente vem pleiteando essa cesta de direitos básicos para que a gente possa inclusive garantir por exemplo o mecanismo anual do reajuste de bolsas porque as bolsas são o principal mecanismo de subsistência dos pós-graduandos e a gente tem que fazer luta ano após ano a depender da conjuntura política para pleitear o reajuste das bolsas e nós não queremos isso queremos que de fato os bolsistas eles possam ter as suas bolsas reajustadas anualmente seja indexado ao salário mínimo seja indexado aos índices da inflação ou seja ao próprio salário do professor universitário existem diversos caminhos e a gente vem pleiteando também dentro desse conjunto de direitos e aí nessa possibilidade para que a gente possa avançar a ciência no país para que a gente possa de fato fazer com que a gente retome o desenvolvimento brasileiro a partir da ciência e tecnologia porque se a gente for ver a história de todos os países que logaram algum nível de desenvolvimento eles partiram desse desenvolvimento a partir do investimento de ciência e tecnologia e tanto o Brasil quanto os estados brasileiros para se desenvolver eles não podem presidir desse investimento por isso que a gente vem pleiteando aí para garantia de mais investimentos na ciência e tecnologia e no caminho de valorização dos jovens pesquisadores para a gente mitigar aí todos os danos dessa crise que a gente ainda está enfrentando no país então agradecer novamente o convite e deixar um pouco dessas reflexões para que a gente possa avançar ainda mais a pós-graduação e a ciência no país Vinícius muito obrigado pela sua presença e participação desejo melhoras na sua condição de saúde para que você esteja conosco aqui presencialmente em outra oportunidade muito obrigada nós vamos passar agora as considerações da deputada estadual Lohana bom dia presidenta deputada Beatriz na pessoa da Selma eu queria cumprimentar a mesa toda parabenizar tanto a Selma quanto o Rogian quanto o João Pedro pelos argumentos e pelas reflexões que trouxeram logo após a fala da Selma eu disse a ela que eu achei que você fez uma síntese muito boa de como foi o evento porque eu tive a alegria de estar lá um dia e depois acompanhei pelas redes de vocês algumas das discussões que foram feitas e parabenizar também pelo nível de organização que vocês conseguiram atingir eu entendo que a gente observa que o poder econômico sempre se organiza o capital está sempre organizado aqueles que querem se apoderar do que o Estado produz aqueles que querem enquanto bradam políticas liberais aqueles que querem fazer tudo isso enquanto tratam o Estado como uma coisa deles para que eles possam sangrar para que eles possam obter ganhos ficam muito incomodados quando vem uma associação de pós-graduandos organizada tanto a NPG quanto as APGs que nós temos no nosso Estado e Minas Gerais tem um peso muito diferente nessa conversa deputada Beatriz pela característica da disposição das universidades do nosso Estado então desde as privadas e aí a gente tem aqui a Suzana por exemplo falando pela PUC passando pelas federais que a maior parte das associações organizadas estão nelas pela robustez pelos anos de existência pela condição de luta colocada seja qual for o motivo e nas UENGs e na Unimontes também então a gente tem uma perspectiva em Minas que não se repete em nenhum outro Estado se tem um Estado em que os nossos pós-graduandos tem condição de fazer barulho e pressão política bom, o Estado é esse então há também uma responsabilidade a mais sobre as costas de todos vocês que eu imagino como deve ser difícil mas também sobre nós sobre mim sobre a deputada Beatriz sobre a deputada Bela sobre aquelas que são parceiras dessa luta desde o início desde o princípio e que sabem como a gente precisa se posicionar em relação a todas elas estudando a carta de vocês e aquilo que vocês colocaram como os principais motivos eu queria dizer que vocês tem nosso apoio integral em todos eles e que a presença de vocês as presenças que vocês conseguiram levar para o evento em Viçosa foi muito importante para a gente conseguir articular que algumas delas vão caminhar como acesso aos direitos básicos dos pós-graduandos acho que passou da hora da gente entender que os nossos pós-graduandos são trabalhadores são estudantes mas são trabalhadores e a gente precisa dizer isso ao Ministério do Trabalho a gente precisa dizer isso ao Ministério da Educação porque o ministro Camilo tem que ser o parceiro de primeira hora nessa pauta e a gente precisa dizer isso ao agro que é tão beneficiado pelos mestrandos doutorandos pós-doutorandos que trabalham na Embrapa que se formam em Viçosa que se formam em Lavras a gente precisa contar para o agro que o povo que traz esse melhoramento de sementes que o povo que traz esse melhoramento dos espaços de plantação que o povo que estuda a efetividade a eficiência a redução no uso da água que esse povo que trabalha com defensivo químico todo mundo que está fazendo isso está na universidade e essas pessoas precisam ter os seus direitos básicos garantidos então eu entendo que a gente tem condições Selma inclusive se a gente conseguir extrapolar essa discussão de fazer pessoas que teoricamente estão num campo ideológico diferente mas que tem condição de entender a função e o peso que os nossos pós-graduandos tem para o desenvolvimento econômico em áreas muito diversas muito diversas e áreas que impactam diretamente a balança comercial do país então a minha fala vai muito no sentido da fala do professor Beirão no entendimento da ciência da tecnologia como garantidoras de soberania nacional como garantidoras de desenvolvimento econômico como garantidoras do Brasil e do estado de Minas que a gente quer ser eu entendo que se a gente levar o argumento por aí inclusive digo para vocês fazerem esse argumento na andança pelos gabinetes que vocês farão hoje a gente tem condição de sensibilizar e de fazer os amigos colegas deputados tanto na assembleia para as pautas que a gente precisa avançar aqui quanto no congresso para as pautas que precisam avançar por lá entenderem a necessidade dessas pautas e se tornarem aliados de primeira hora para todas elas por último em relação a nossa defesa da autonomia da FAPEMIG que a gente está nas mesmas trincheiras nessa luta também dizer a todos vocês que vocês foram muito importantes na obtenção das assinaturas viu gente agradecer por vocês terem abraçado isso porque nós tínhamos 20 nós tínhamos as assinaturas do nosso bloco mas as assinaturas do nosso bloco são também os votos do nosso bloco o parecer favorável do nosso bloco por mais que exista uma ou outra dificuldade ou alguma diferença de entendimento no geral a gente caminha mais ou menos para o mesmo rumo mais ou menos no mesmo prumo a diferença e a dificuldade era conseguir as outras assinaturas nos outros blocos e isso aconteceu pelo convencimento que vocês tiveram porque os deputados da base também são de cidades que tem universidade você não passa ileso pelas universidades se você é de Minas Gerais você não passa em colume sem ter contato com um grande projeto de extensão sem ter contato com um grande projeto de pesquisa sem ter contato com o desenvolvimento econômico regional interiorizado e capilarizado que as universidades produzem então a gente a gente conseguiu vocês conseguiram o convencimento com esses deputados que tem bases eleitorais em cidades com grandes universidades então eu queria muito agradecer e pedir a vocês que continuem esse movimento que a gente também está fazendo para que a gente consiga aprovar esse projeto aqui na casa junto do projeto de resolução da deputada Beatriz que resolve de imediato a questão do decreto que o governador soltou esse assunto dessa audiência de hoje ele vai do assunto mais estruturante sobre o país que a gente quer como eu disse e as pautas que envolvem a nossa soberania até o assunto mais pontual específico localizado que é a gente falar sobre os direitos daqueles que estão produzindo ciência no nosso país e a gente colocar a lupa e observar que alguns se tornaram a rima de família colocar a lupa e observar que algumas são mães solo colocar a lupa e observar que alguns são os primeiros das suas famílias a ingressar no ensino superior quanto mais um mestrado quanto mais um doutorado um pós-doutorado então é um assunto da mais alta relevância da mais profunda importância e que vocês podem ter certeza que aqui na Assembleia vocês têm parceiras de primeira ordem para poder caminhar ao lado de vocês de mãos dadas e que eu estou muito eu pessoalmente Lohana estou muito orgulhosa do trabalho da NPG e das APGs de todo o nosso estado então eu queria deixar registrado aqui o show de articulação que vocês estão dando agora é sensibilizar os ministérios as pautas que envolvem o governo federal e sensibilizar os deputados que não caminham no mesmo campo ideológico que a gente mas que foram eleitos democraticamente que a gente precisa respeitar e dialogar junto com eles eu não vou poder ficar até o final tem uma agenda marcada às 11 horas quarta-feira é o nosso dia mais puxado aqui na casa não é, presidente? e a gente e a gente vai se dividindo para que a gente consiga estar representados em todos os espaços já que nós afinal somos minoria então muito obrigada parabéns e contem com o nosso trabalho obrigada, presidente obrigada deputada Lohana na sequência nós vamos ouvir agora o Matheus Ávila que é coordenador geral da associação de pós-graduandos da Universidade Federal de Uberlândia Olá muito bom dia a todas as pessoas aqui presentes e aqueles que também nos acompanham via transmissão online me chamo Matheus sou doutorando em economia pela UFO e também como dito coordenador geral da APG da UFO trago de Uberlândia um abraço da nossa juventude pesquisadora gostaria de cumprimentar as deputadas Beatriz, Lohana pelo compromisso que elas estão tendo com os pós-graduandos com a juventude pesquisadora do nosso estado pela defesa da educação de Minas Gerais e por fomentarem esse debate que é central para o avanço da pesquisa da tecnologia e inovação aqui em Minas e nesse sentido a gente sabe que no Brasil e no nosso estado também nós pós-graduandos nós somos os grandes protagonistas da inovação da produção de ciência de tecnologia que são elementos chaves para o dinamismo para o desenvolvimento econômico para um desenvolvimento sustentável inclusivo justo solidário entretanto nós esses trabalhadores da ciência a gente se depara com uma grande desvalorização e ausência de garantia de direitos fazendo que por exemplo a garantia de bolsa seja um dos poucos direitos quando disponíveis eu que vim da sua economia e vim da economia a gente sabe que nas diferentes correntes teóricas é praticamente o consenso mesmo que várias divergências a importância do incentivo à ciência da tecnologia para a inovação para o impulsionamento do crescimento econômico do dinamismo para a gente resolver também problemas estruturais na sociedade e melhorar a qualidade de vida da população promover justiça social isso não é diferente no contexto atual do contexto de globalização da indústria 4.0 da ascensão da inteligência artificial com os grandes desafios da nossa época com as mudanças climáticas os desafios do combate à fome o acesso à moradia o acesso à terra a reforma urbana entre outras políticas públicas de desenvolvimento que devem e devem perpassar pela promoção ativa de ciência de pesquisa então a resolução desses desafios contemporâneos dos nossos problemas que são urgentes eles passam prioritariamente pela ciência e pela pesquisa e quem está na linha de frente somos nós trabalhadores que a gente enfrenta uma dura realidade de baixa remuneração de reajustes insuficientes que não acompanham a inflação de falta de acesso a direitos proveniciários trabalhistas como colocado além da gente não ter acesso a política de permanência imaginem nós uma mão de obra altamente qualificada especializada recebendo apenas um salário mínimo e meio no mestrado e apenas um pouco mais de dois salários mínimos no doutorado essa mesma juventude de pesquisador que desenvolve pesquisa tecnologia de ponta no nosso estado com reconhecimento internacional e internacional a gente não possui a férias a gente não possui direito a décimo terceiro tão pouco tempo de trabalho como a gente sabe é contado na previdência a gente não tem direito à insalubridade também então a gente convive com carga excessiva de horas de trabalho como dito não temos um mecanismo institucionalizado de reajuste anual de bolsas e também nem um esforço para a sua universalização o que vem é deteriorar a nossa saúde mental como a gente discutiu no nosso fórum lá em Viçosa a gente precisa institucionalizar medidas para a saúde mental porque essa conjuntura ela adoece e compromete também a nossa produção científica então a gente precisa institucionalizar políticas públicas de acesso à saúde mental que também é uma política de permanência para a pós-graduação então gente a gente a nossa juventude que faz ciência em Minas Gerais a gente infelizmente trabalha desenvolve a pesquisa em situação precária com diversos deveres mas com um pouco respaldo de direitos então a gente está aqui hoje nessa audiência pública para a gente reivindicar melhores condições de trabalho os nossos direitos trabalhistas previdenciários uma melhor remuneração um mecanismo de reajuste anual de bolsas da FAPMIG e o esforço também da sua universalização e agora tratando um pouco de um contexto mais estadual além do reajuste de bolsas a gente também está brigando por aumento da quantidade de bolsas FAPMIG ofertadas a gente tem inúmeros programas de excelência no nosso estado com reconhecimento no entanto que possuem uma baixa quantidade de bolsas FAPMIG quando comparadas com outras a gente de formação de pesquisa por outro lado gostaria de registrar o perigo que o regime de recuperação fiscal capitaneado pelo governo do estado representa para a pesquisa e para a ciência em Minas Gerais a pesquisa não se faz com gordo de gastos mas com ampliação investimento na ciência então esse regime ele deixa ainda obscuro o futuro para a ciência no nosso estado porque como que a gente vai ter um reajuste anual de bolsas ampliação do número de bolsas FAPMIG em contexto de cor de austeridade fiscal como vai ficar o desenvolvimento de pesquisa nas universidades estaduais que já se encontram em situação de precarização nas condições de pesquisa por conta da austeridade fiscal portanto já encaminhando para o final da minha fala gostaria de fazer um apelo a essa casa de implementar as políticas e pautas que a gente está reivindicando aqui registradas na carta de Viçosa que contempla os pontos mencionados anteriormente institucionalmente como já apontado isso passa pela apreciação discussão e andamento sobre a importância das políticas da autonomia da FAPMIG assegurando ela como uma instituição de Estado e não de governo então a gente destaca a urgência da gente priorizar o PR27 da deputada Beatriz Serqueira e a PEC 27 de 2024 de autoria da deputada Lohana bem como também o projeto de lei 647 da deputada Bela Gonçalves que institui a política de combate ao assédio e outras violências no âmbito da pós-graduação por fim não há desenvolvimento em nosso Estado sem ciência sem pesquisa sem tecnologia sem inovação e com a valorização da nossa juventude pesquisadora da ciência a gente vai chegar um pouco mais perto de solucionar os problemas estruturais da sociedade fazermos de Minas um Estado mais igualitário mais justo que combate as desigualdades que enfrente as opressões que seja ambientalmente responsável e sustentável fazendo valer também o potencial transformador das ciências para as diversas realidades do nosso Estado porque o modelo de pós-graduação que a gente quer para Minas Gerais não é apenas uma pós-graduação que seja uma elite intelectual que seja um anexo à sociedade pelo contrário a gente quer fazer ciência e pesquisa de forma orgânica com as diversas comunidades com os territórios com as ocupações para a gente de fato poder construir uma Minas Gerais mais justa e solidária muito obrigado pela atenção de todos e passo a palavra obrigada nós que te agradecemos agora na sequência gente a gente vai ouvir a Dalila Varela que é coordenadora geral da associação de pós-graduandos da Universidade Federal de Juiz de Fora bom dia a todas as pessoas bom dia é uma felicidade compor essa mesa com tantos colegas de luta agradecer a Selma por todo o trabalho ao longo desses anos eu sou doutoranda em História pela Universidade Federal de Juiz de Fora estou a duas gestões à frente da APG e antes era representante de SENTE do meu curso quando ainda estava no mestrado então eu acompanho muito a nossa luta desde pelo menos 2020 estou à frente de algumas discussões e algo que sempre apareceu tanto dentro do curso dentro dos departamentos e talvez a questão que mais afaste os estudantes hoje da pós-graduação é a questão do assédio o assédio em vários níveis a gente vê que a cada dia cresce principalmente o assédio moral dentro das universidades e quando a gente fala dentro da pós-graduação em específico porque a gente sabe que o assédio é uma questão das universidades uma coisa que infelizmente a gente vê em todos os níveis mas na pós-graduação a gente vê uma naturalização muito forte dessas práticas entre orientadores com seus respectivos orientandos entre coordenações e a própria diretoria geral da universidade das universidades então essa naturalização dos assédios é o que mais preocupa e impressiona em vários níveis porque a gente sabe que por mais que a gente incentive todos os dias as alunas e alunos a irem denunciar nas ouvidorias a gente tem um processo burocrático muito grande a gente tem uma dificuldade na prova que as universidades exigem da gente porque o nosso relato ele não é suficiente essa é a verdadeira questão já levei alunos que fizeram relatos de 18 páginas 20 páginas e isso não foi suficiente para que a universidade encaminhasse da forma devida por falta de materialidade então a questão do assédio ela tem que ser repensada na tratativa que isso acontece como isso acontece dentro das universidades agora no início do ano depois de um ano inteiro ao longo de todo 2023 lá na UFJF a gente trabalhou num regimento de enfrentamento aos assédios e agora no começo do ano a gente conseguiu aprovar e a gente viu a dificuldade que é que essas denúncias elas sejam encaminhadas quando não há essa materialidade que a universidade exige que no cotidiano é um print é uma gravação e dificulta porque nós enquanto discentes pesquisadores trabalhadores a gente não espera sofrer um assédio dentro da universidade a gente não espera sofrer um assédio quando a gente vai ter orientação então a gente não está a todo momento a postos com um celular na mão para filmar para gravar uma conversa e não é esse cenário que a gente quer dentro das universidades que a todo momento a gente esteja preparado para sofrer um assédio então a gente discutiu muito sobre isso dentro lá da UFJF baseado também em outras universidades que já fizeram esse diálogo mas as dificuldades são imensas e a gente precisa enfrentar essa questão precisa se falar disso dentro das universidades na pós-graduação isso precisa ser levado porque a gente discutiu para se fazer também questões pedagógicas implementar uma série de ações mas a gente precisa que haja interesse a gente precisa que haja interesse não só da gestão mas que isso se torne uma política institucional da universidade o enfrentamento ao assédio ele é urgente todos os dias alunos se afastam realmente desistem do seu mestrado do seu doutorado por conta de um assédio sofrido dentro da universidade e que vai desde uma banca que pode ser em público desde um momento privado ali com o seu orientador então ao longo desse ano de discussão o que a gente viu é que precisa de um fortalecimento das ouvidorias que as universidades implementem ouvidorias especializadas para tratar esses casos e que essa tratativa passe por uma nova regulamentação porque o nosso relato ele tem que contar a gente sabe que uma investigação é muito complexa mas também exigir essa materialidade a todo momento desses discentes causa uma sensação mesmo de impunidade o que faz com que muitos alunos apenas desistam dos seus cursos sem ir a gente não é não é muito diferente você conversa com um aluno que está sofrendo uma violência e simplesmente fala que não vai fazer não vai levar a ouvidoria por medo de ser repreendido em algum momento isso voltar em algum momento na sua vida acadêmica porque a gente sabe da ligação que as universidades e orientadores que tem no Brasil e também por essa sensação de impunidade é muito difícil na verdade a gente vê que quando um relato de caso de abuso de assédio realmente teve alguma punição algum tipo de encaminhamento dentro da universidade então a minha fala ela é orientada para reforçar o pedido que esse que os projetos de lei que os encaminhamentos que as universidades tenham iniciativa em tratar isso como um assunto de primeira ordem porque ao mesmo tempo que a gente luta pelos nossos direitos é muito difícil também no momento que a gente está fragilizado e são as APGs aqui tenho certeza que todos os colegas já receberam essas denúncias e a gente tem que parar de naturalizar que a pós-graduação é esse lugar que a gente vai sair adoecido a gente vai para lá para produzir ciência a gente produz resultados incríveis devido a sua pensando principalmente nas condições a gente não tem bolsa a gente a maior parte de nós não tem bolsa tem condições muito precárias dentro das universidades e ainda sai adoecido quando vai atrás do seu título de mestre de doutor que busca sempre melhorar a ciência e trazer autonomia para as universidades e para a nação como um todo então a minha fala é nesse sentido e queria agradecer aqui pela oportunidade de poder tratar um assunto tão sério e tão urgente para nós da pós-graduação obrigada nós que te agradecemos eu quero fazer uma consideração que é uma sugestão talvez cada APG que está aqui poderia se manifestar no projeto de lei por que eu estou dizendo isso porque essas manifestações sobre a tramitação a necessidade da aprovação o que vocês enfrentam e portanto uma legislação a respeito de enfrentar o assédio seria muito importante isso acaba contribuindo para que a tramitação do projeto aconteça então eu queria deixar essa sugestão porque é uma forma de a gente ganhar força para que o projeto nós estamos falando do projeto da deputada Bela Gonçalves para que o projeto possa avançar uma outra sugestão também que eu vou eu peço licença para fazer é manifestar no portal da Assembleia quando a gente pega o número do projeto é possível você se manifestar nesse no projeto dando a sua opinião e essas manifestações elas também ajudam para potencializar a tramitação do projeto inclusive para abrir consultas às vezes determinados projetos vão para as redes sociais da Assembleia Legislativa como forma de dar visibilidade de ampliar a consulta então é uma outra forma alguma alguma mobilização aí aquelas correntes de zap tem tantas correntes inúteis de zap vamos fazer uma corrente útil no zap para que a pessoa acesse o projeto e possa se manifestar eu costumo dizer aqui por aqui eu vou fazer essa vamos fazer didaticamente é um minutinho porque eu acho que isso ajuda sempre ajuda a gente vai lá no portal da Assembleia Legislativa a gente vai lá na atividade parlamentar não sei se vocês conseguem me acompanhar aqui na atividade parlamentar a gente clica em projeto de lei qual que é o número a gente coloca aqui que é projeto de lei que a gente quer acessar nós queremos o projeto de lei 647 que ele é de 2023 aí eu vou lá em pesquisar e aí aqui primeiro no próprio projeto de lei você tem como seguir o projeto se eu clicar aqui em seguir eu vou fazer o procedimento aqui vou me habilitar para que tudo que aconteça referente a esse projeto a Assembleia vai te informar então eu acho que é um caminho importante como ele está ele está anexado a outras proposições a gente precisa ir ao projeto original que é o 2568 meu exemplo demorou mais um pouquinho que ele está anexado mas vamos lá no projeto 2568 vamos achar agora que eu já comecei vou terminar está ao vivo como é que eu paro no meio do caminho aí isso ele está anexado vamos achar o 2568 aqui que você também pode seguir eu sou nesse caso uma das autoras do projeto me achei aqui fui procurando as colegas me achei vamos achar aqui ele está anexado ao 1232 não tem problema é bom que meu exemplo fica bem completo mas da mesma forma você pode seguir esse projeto que aí ele é de autoria coletiva somos Leninha Andréa de Jesus deputada Beatriz Sequeira e deputada Ana Paula Sequeira que é uma proposição de 2021 que institui a política de conscientização e enfrentamento ao assédio e à violência sexual no Estado mas aí como ele está anexado a outro projeto que é o 1232 a gente vai lá no 1232 vamos lá no 1232 de 2019 a gente faz ao vivo aí a gente achou o projeto 1232 e aí aqui sim vai ter o Opini não tem nem no nosso no que eu sou autora nem no da deputada Bela é porque a gente só pode pela regra aqui da Assembleia a gente opina no projeto principal então a gente vai no Opini aqui aqui tem pouca participação três a favor e um contra vamos potencializar isso aqui e vai se você é a favor então aí a partir daqui você fala sua opinião se você é a favor ou se você é contra a gente é a favor e a gente também coloca os nossos comentários então é uma forma de potencializar a tramitação do projeto de lei e a manifestação das APGs no projeto de lei para que aconteça a sua rápida tramitação isso vai ajudando aqui nessa pauta que é muito importante vamos dar sequência agora vamos ouvir o Matheus Vinícius que é integrante da Comissão Eleitoral da Associação de Pós-Graduandos da Universidade Federal de Itajubá o Matheus está conosco virtualmente não é isso Matheus te passo a palavra para as suas considerações isso mesmo obrigado Beatriz pelo espaço tive a oportunidade de conhecer você em Viçosa então agradeço novamente o espaço para poder estar falando um pouquinho sobre a divulgação científica que é um assunto que eu já venho trabalhando há bastante tempo na minha vida pessoal mesmo como um trabalho e por volta de mais ou menos de seis a sete anos eu já trabalho eu já trabalho com isso então é muito importante para mim esse espaço de poder estar trazendo isso aqui na Assembleia do Estado e poder a gente conseguir avançar nessa pauta eu represento estou representando aqui a Universidade Federal de Itajubá como representante da Comissão Eleitoral que a gente ainda está nesse processo de fazer eleição então eu como representante da comissão eu estou falando no nome da futura PG da Unifei falar de divulgação científica para mim no contexto atual é bastante importante provavelmente no cenário que a gente passou aí nos últimos anos principalmente na pandemia onde a gente enfrentou um cenário de negacionismo científico muito forte que se estende até hoje então a divulgação científica ela se mostra muito importante no combate ao negacionismo científico aonde a gente entende que a ciência ela é muito importante de que a gente conheça ela das produções científicas porque isso influencia na nossa tomada de decisões então é importante esse conhecimento científico que a população ela possa ter mas historicamente a ciência ela é elitista então a população não tem acesso a ela e aí em momentos de crise quando a gente precisa dela a gente precisa do apoio da população a gente não consegue isso então a gente percebe essa deficiência que a sociedade tem ao conhecimento científico e de forma geral quando a gente olha para as pessoas que fazem a divulgação a divulgação científica que elas estão ali na pós-graduação a gente como os pós-graduandos as pós-graduandos que participam de grupos de pesquisa de projetos de pesquisa eles produzem ciência e além de produzir ciência eles também tem projetos aonde eles levam a ciência para a sociedade porém não é possível levar a ciência para a sociedade se não tiver investimento nela então já a divulgação científica ela em si como uma teoria ela é bastante antiga mas como prática e percebendo a sua importância ela é algo que a gente começou a dar atenção de forma recente e realmente sem dinheiro a gente não consegue fazer nada então eu trago essa importância de que a gente precisa de uma valorização da divulgação científica a gente precisa que ela seja valorizada de forma financeira que a gente tenha recursos para isso a própria FAPMIG ela já tem ações de 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 divulgação científica então a gente gostaria que esse financiamento ele fosse ampliado e além de um apoio financeiro que é bastante importante a gente também gostaria de que eu tivesse a capacitação de pessoas que realizam a divulgação porque a gente também percebe que um problema seria por exemplo os órgãos de fomento terem projetos com a divulgação científica aonde editar e se cobra que a divulgação científica ela seja feita mas não necessariamente a pessoa a pessoa os pós-graduantes que estão ali em grupos de pesquisa tem a capacitação necessária para isso porque a divulgação científica não é algo que a gente estuda que a gente acaba aprendendo ali durante o nosso processo de formação então devido a sua importância a essa cobrança com relação aos órgãos de fomento a gente precisa fazer ela que é muito importante que seja feito então a gente precisa desse apoio financeiro e a gente também precisa da capacitação dessas pessoas que vão realizar ela eu também estendo falando que a divulgação científica ela é importante tanto nos ambientes virtuais quanto nos ambientes presenciais então é necessário que para conscientizar a população a gente tenha essa frente ampla onde a gente consiga atingir diferentes frentes onde as pessoas que tem acesso à internet as pessoas que não tem acesso à internet também consigam fazer parte dessa rede de divulgação científica e a gente consiga levar a ciência para elas a divulgação científica vista principalmente como um projeto de extensão como uma ação extensionista da pós-graduação é uma questão importante que eu acho que a gente que a gente precisa olhar e como isso a gente por exemplo pensar em levar a divulgação científica para as escolas públicas que é bastante importante principalmente que as gerações futuras que tem contato com a ciência a gente precisa bastante delas porque elas de fato são o futuro então quanto mais essa quantidade de pessoas diferentes faixas etárias que a gente consegue alcançar com a ciência é mais é mais importante para a gente e por último eu gostaria de ressaltar que é importante também que a divulgação científica e a ciência de forma geral ela ela dialogue com os saberes tradicionais com a arte e com a cultura porque somente com essa intersecção da ciência a gente consegue avançar ela e também para a gente poder colaborar na diminuição dessa visão estereotipada de ciência que a gente tem como uma verdade absoluta também então é importante quem tem diversas intersecções para a gente conseguir construir um pensamento crítico é bastante importante na população e nós temos e a gente ter os pós-graduandos principalmente aí nessa linha de frente que eles possam atuar nisso mas no fim disso tudo é importante só ressaltando novamente o financiamento porque a gente já tem diversas atividades como pós-graduandos que a gente precisa cumprir em nossos grupos de pesquisa então o financiamento é importante para que esse trabalho ele seja um trabalho remunerado não seja um trabalho visualmente como hobby como uma somente uma outra produzidos é importante levar em consideração isso então por fim eu gostaria de agradecer o espaço para eu poder estar falando sobre um pouco sobre isso falei um pouquinho sobre o trabalho que eu já realizo com a deputada Beatriz durante o encontro de Viçosa e eu me coloco à disposição para conversas que a gente possa ter para a gente poder discutir sobre a divulgação científica que ela é bastante importante na tomada de decisões é importante para o nosso estado e para o nosso país muito obrigado e bom dia a todos nós que agradecemos sua presença e participação aqui conosco na sequência agora a gente vai ver a coordenadora da associação de pós-graduandos da Universidade Federal de Minas Gerais a Thais Oliveira bom dia a todas as pessoas presentes aqui eu gostaria primeiro de agradecer as deputadas a Beatriz Cerqueira e Lohana França por esse espaço aqui e por esse trabalho conjunto que a gente está desenvolvendo também falar da importância que é esse fórum nosso fórum das APGs mineiras a importância da gente estar junto e articulação política para a defesa da ciência e tecnologia aqui em Minas Gerais a defesa da pós-graduação a gente sabe que no Brasil mais de 90% da ciência e tecnologia é produzida nos institutos de educação superior às universidades públicas principalmente federais estaduais os IFES também então é importante para para o desenvolvimento do do país a gente ter o fortalecimento e a gente ter a defesa da pós-graduação brasileira eu 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 estive semana passada representando a NPG junto com outros colegas na quinta conferência nacional de ciência e tecnologia e muito do que foi debatido lá foi justamente a necessidade dos investimentos públicos e articulação pública para desenvolver a ciência tecnologia e inovação que leve a um Brasil justo e desenvolvido e sustentável então é muito importante que a gente esteja aqui defendendo essas pautas que a gente tenha esse apoio estadual para a defesa dessas pautas que já foram colocadas aqui para que a gente avance com uma pós-graduação cada vez mais mais forte para que a gente tenha o desenvolvimento do Brasil a gente sabe que nos últimos anos na na última década e mais fortemente nos últimos anos a gente teve o que o que ficou chamado como fuga de cérebros conhecido como fuga de cérebros então muitas pessoas graduadas e pós-graduadas deixaram o Brasil por não terem uma perspectiva de bons empregos no país e agora a gente está retomando a política nacional de ciência tecnologia e inovação a política pública em si também e é importante que a gente tenha a garantia dos direitos previdenciários do reajuste anual de bolsas aí também o combate ao assédio para que a gente possa ter uma pós-graduação valorizada para que a gente mantenha aqui os pesquisadores que temos no Brasil que são de alta qualidade então queria deixar também esse ponto que foi muito debatido lá na quinta conferência que foi que é a necessidade de investimento público e também o Estado articulando a ciência tecnologia e inovação queria colocar aqui também alguns exemplos do que a UFMG tem feito e como isso impacta a sociedade alguns exemplos de pesquisa a gente sabe que durante a pandemia de covid-19 a UFMG foi muito ativa e teve também a parceria com a prefeitura e de BH e teve também a parceria com a Assembleia e lá a gente conseguiu desenvolver a vacina a insumos e materiais também para essa questão do combate ao coronavírus além de também estudos econômicos e demográficos que avaliaram o impacto da pandemia sobre a população então mostrando que é importante que as pesquisas que a gente desenvolve são importantes para Minas Gerais para o Brasil e para o desenvolvimento de políticas públicas que garantam melhoria de vida para a nossa população um outro exemplo de uma pesquisa recente é o estudo que foi feito pela UFMG em parceria com a Unifesp nas áreas de medicina e enfermagem que indicou que 81% dos adolescentes brasileiros apresentam dois ou mais riscos para doenças crônicas então é um estudo importante analisando um grupo populacional importante no Brasil os adolescentes mostrando essa vulnerabilidade esse fator de risco e essa é uma questão importante para o desenvolvimento de políticas públicas por exemplo de saúde e alimentação que são muito relevantes então a gente vê como que a pesquisa feita pela pós-graduação é importante para o desenvolvimento do nosso Estado e do e do nosso país eu queria deixar aqui também um agradecimento a NPG e a Selma por todo trabalho que tem feito nessa articulação e também a importância que tem a gente estar junto a gente como a deputada como a deputada Lohana falou o capital ele está junto organizado e a gente precisa fazer frente precisa que os que os direitos da população que os desejos da população por uma vida melhor estejam aí a frente do que a gente estuda nas câmaras também estaduais o congresso então essa essa articulação política ela é muito relevante a gente viu também que a gente sabe que durante os períodos difíceis e com pautas difíceis os estudantes vão para a rua defender a educação a ciência os nossos os nossos os nossos direitos civis então essa mobilização ela é muito relevante e por isso eu agradeço a Selmy a NPG e a todos os colegas que estão aqui que a gente além de fazer pesquisa a gente ainda trabalha nessas organizações APGs para que a gente possa ter um movimento forte um movimento de pós-graduação que tem se fortalecido no Brasil a cada ano então é muito muito importante esse espaço e essa e esse e esse trabalho em conjunto que a gente tem feito então obrigada nós que te agradecemos e agora eu passo para as considerações nós vamos vamos ver a Suzana a Suzana que é da PUC Minas né associação de pós-graduandos da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais a PUC Minas bom dia a todos cumprimento a mesa em nome da Selma e obrigado deputada Beatriz Serqueira por essa oportunidade fico muito feliz de ver o professor Gilson Mar da FAPEMIG a qual a gente teve a oportunidade de ter uma reunião no dia 18 do 4 deste ano sobre as bolsas FAPEMIG na universidade e também quero agradecer também a diretoria da APG da PUC Minas que é o Fabrício Portugal Fernando Portugal não são irmãos mas tem o sobrenome igual a Carolina Barbosa e Márcio Lima a qual a gente está numa construção da APG recente que ela veio em 24 de janeiro de 2024 a Selma nos ajudou a ter essa APG na PUC e a gente foi conhecendo um pouco as questões que afetam a pós-graduação nas particulares onde a gente nomeia uma comunitária porque é uma particular sem fins lucrativos eu tinha uma apresentação acho que não está registrada aqui mandei na segunda-feira porque é bom que embasa mais há questões para a gente dar uma visualizada melhor não eu mandei naquele documento de preencher o convite eu vou suspender os trabalhos por dois minutos só para a gente organizar a apresentação os trabalhos são suspensos da associação de pós-graduandos da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais PUC Minas obrigada e como a gente estava conversando a PUC ela tem um problema muito grande com as bolsas FAPEMIG a bolsa FAPEMIG ela tem uma questão de uniformidades para todas as instituições sendo públicas ou privadas mas isso acarreta muito a questão da singularidade da universidade particular sem fins lucrativos pois ela tem a questão da mensalidade e essas bolsas elas não vão contemplar toda a mensalidade e nem o aparo para o estudante pois quando e é um desafio que a gente enfrenta os estudantes que tem essa modalidade de bolsa e aí o problema para a gente demonstrar sobre o valor insuficiente das bolsas é a questão que a gente pode colocar no exemplo ali das bolsas uma bolsa de mestrado no valor de 3.144,06 centavos essa é uma mensalidade de um dos programas e também às vezes a gente tem programas diferentes que vão ter uma mensalidade maior como é o programa em direito que a mensalidade do programa é de 3.709 e a bolsa de mestrado da FAPEMIG ela está a 2.300 então a gente vê uma uma questão que não não apara o estudante a bolsa porque o estudante vai ter que fazer uma complementação necessária no caso da bolsa no caso da mensalidade 3.144 uma complementação de 844 reais e antes de abril que não estava tendo a questão da do aluno ali poder estudar trabalhar esse vínculo com bolsistas eles ainda não poderiam ter um trabalho para complementar essa necessidade então a gente vê que a bolsa da FAPEMIG na instituição comunitária ela está ali para abater uma parte da mensalidade então ela não apara ela não apara o estudante que tem que estar ali com dedicação total como o estudante pode ter uma dedicação total se ainda ele tem que complementar um valor e qual o valor que vai subsidiar esse estudante a gente não tem na universidade e aí vem esses impactos dos estudantes que tem que complementar a renda essa questão que eu falei anteriormente da restrição que tinha sobre a empregabilidade e ainda hoje a postifícia ela não implementou esse regulamento da FAPEMIG porque se passa por uma resolução tenta PUC conversando com cada cada programa e cada programa faz a sua resolução então ainda a gente não tem essa resolução ainda está em andamento e a gente tem essas limitações que muitas dos fós-graduandos eles acabam desistindo de concorrer à bolsa e vai prejudicando o desenvolvimento acadêmico da pesquisa é uma perda gigantesca para a pesquisa de Minas Gerais nessas questões e a gente a gente pensa na possibilidade de manter um outro valor que não está ali como eu posso dizer não está ali complementando os bolsistas e a proposta que a gente tem é que a FAPEMIG ela adota um modelo similar da CAPES e antes de chegar nessa questão a CAPES ela tem um programa que se chama Programa de Suporte à Pós-graduação de Instituições Comunitárias de Educação Superior que é o PROZUC e esse PROZUC ele tem a função básica de conceder bolsa de auxílios para pagamento de tais escolares aos programas então como a CAPES tem esse programa os alunos que são CAPES que tem existem dois tipos de CAPES que é CAPES 1 e CAPES 2 CAPES 1 são a bolsa que tem a mensalidade de 2.100 para o aluno mais o valor da taxa escolar que é 1.100 para o mestrado e a CAPES 2 só paga o mestrado que é 1.100 que a CAPES entrega para o aluno e o aluno faz o pagamento e aí a gente pensa que adotar essa questão similar a CAPES fazer um convênio similar a CAPES pegando o PROZUC como iniciativa para que a FAPEMIG ali tenha-se a taxa escolar em vez da taxa da mensalidade integral e ajudar muito o estudante porque uma boa de 2.300 com uma taxa escolar de 1.100 daria 1.200 ainda para o pós-graduando ali estar estudando isso ajudaria não precisaria ali ter a complementação da mensalidade e o aluno teria um desempenho bem maior na na sua pesquisa e aí para o doutorado a taxa escolar seria de 1.400 esses valores eles estão congelados quando teve o aumento das bolsas CAPES não teve o aumento da taxa escolar no PROZUC então esse valor está desde 2015 então é uma falha ainda que ainda o governo federal não atualizou isso é uma perca muito grande para a PUC também como instituição de ter esse congelamento desde 2015 e mas que como uma instituição comunitária ela preza pela educação e pelos avanços e aí se a gente seguisse o reajuste das bolsas CAPES a gente poderia ter modalidades na CAPES na FAPEMIG como se fosse uma modalidade FAPEMIG 1 e FAPEMIG 2 a qual poderíamos ter uma FAPEMIG 2 que dá essa questão da taxa escolar se for convencionada com a postifícia e o aluno poderia ter a oportunidade de ter um mestrado ou doutorado só para pagamento da sua mensalidade e a CAPES 2 a FAPEMIG 1 que seria essa inclusão da taxa escolar com o valor da bolsa porque a gente tem que pensar que a gente existe dificuldades ali e singularidades as universidades públicas estaduais e federais elas não têm a questão da mensalidade então a bolsa ela fica totalmente para o estudante e como eu relato aqui na particular não e a gente tem duas comunitárias aqui em Minas Gerais que é a PUC e a FARG que elas podem ser beneficiadas com essa nova alteração e ajudando assim os estudantes os estudantes a pesquisa e a própria instituição quando a gente pensa nessa reestruturação é mais pelo apoio à pesquisa e esse apoio do desenvolvimento porque igual já relatado até tinha uma colega minha que iria vir porque ela é bolsista FAPEMIG e ela fala das dificuldades que é você ter que manter essa bolsa ter que pagar o que ainda falta porque a bolsa não complementa e ainda ter que se dedicar na instituição porque a pós-graduação não é fácil a pós-graduação pega muito nosso tempo e se a gente tiver esse olhar mais delicado para as particulares ajudaria muito a pesquisa ali e não trazeria prejuízo para a FAPEMIG caso ela faça o convênio com a PUC sobre a taxa escolar se a gente não conseguir que tenha essa diferenciação de bolsas para as comunitárias pelo menos a gente poderia ter a questão da atribuição da taxa escolar para as bolsistas FAPEMIG que já ajudaria muito e teria ali um auxílio realmente depois de um novo convênio os alunos seriam amparados pela pesquisa e pela FAPEMIG e minhas contribuições são essas muito obrigada a todos nós que agradecemos quero lembrar gente que as apresentações que foram feitas durante a audiência elas ficam disponíveis no portal da assembleia só consultando essa audiência pública nós vamos ouvir agora o Jorge Fonseca Jorge é presidente da associação de pós-graduandos da Universidade Estadual de Montes Claros Unimontes bem-vindo Jorge muito obrigado deputada Beatriz eu queria começar a minha fala agradecendo o espaço da comissão de educação ciência e tecnologia a deputada Beatriz Serqueira a deputada Lohana a deputada Macaé e os outros deputados que compõem também a comissão de educação ciência e tecnologia bom meu nome é Jorge eu sou atualmente presidente da APG da Unimontes e faço parte do mestrado em história da Unimontes eu vou fazer minha fala um pouco mais focada nesse contexto então da Unimontes e das estaduais como um todo da Unimontes e da UENG mas focada na Unimontes que é o ambiente que eu estou habituado para começar eu queria trazer aqui alguns elementos importantes da atuação mesmo da Unimontes no estado de Minas Gerais a Unimontes ela compreende ela atende 40% da região da área total de Minas Gerais situados em três regiões no norte noroeste e vale do Jequichão e Mucuri e atendendo um pouco mais de 342 municípios ou seja mais de 2 milhões de habitantes do estado de Minas Gerais cerca de 10% do número de habitantes total do estado então eu estou trazendo esses dados esses elementos para mostrar a discrepância e a falta de recursos mesmo a falta de recursos que a Unimontes possui atualmente que é um processo que vem sendo realizado ao longo dos anos mesmo mas que tem sido acentuado nos últimos anos agora do governo Zema a UENG que é a Universidade do Estado de Minas Gerais ela possui 19 cursos de pós-graduação lato-senso presenciais 8 cursos à distância 2 cursos de doutorado 9 cursos de mestrado e oferece anualmente cerca de 445 vagas para a pós-graduação enquanto a Unimontes ela possui 19 programas de pós-graduação divididos em 11 programas acadêmicos 8 programas profissionais 5 doutorados e 19 mestrados só que esses dados eles não compreendem o número total por exemplo não atende o número de estudantes no quesito a bolsas por exemplo atualmente na Unimontes a gente possui 96 bolsas de mestrado da CAPES via CAPES 72 bolsas de doutorado via CAPES enquanto a FAPMIG a gente possui apenas 33 bolsas de mestrado e 15 bolsas de doutorado esses dados são públicos e podem ser consultados então a gente tem uma proporção muito pequena comparado ao número de vagas oferecidas anualmente pelas universidades estaduais ao número de bolsas que são ofertadas aos acadêmicos e isso dificulta a absorção dificulta a própria permanência desses acadêmicos dentro da academia e na produção de ciência e tecnologia dentro da universidade além disso a Unimontes ela atualmente não tem moradia para os residentes e aí a gente tem um número grande atual de residentes e que tem entrado na justiça porque os editais como é o edital nacional ele oferece auxílio moradia ao residente por exemplo mas o residente quando ele chega em Montes Claros na Unimontes ele não é atendido com essa moradia então além de todos esses problemas do pequeno número de bolsas a gente tem esse problema com os residentes também dos programas principalmente da saúde de medicina que são que existem em Montes Claros além disso a gente tem um problema também com o recurso de assistência estudantil na Unimontes atualmente a gente tem uma lista de espera de cerca de 500 estudantes na universidade isso contando pós-graduação graduação porque é uma lista só de assistência estudantil e que mesmo sendo elegíveis a partir dos critérios oferecidos pelo edital de bolsas da assistência estudantil eles não serão contemplados porque a universidade não tem a verba para ofertar essas bolsas de assistência estudantil para esses acadêmicos então por mais que eles estejam nessa lista de espera eles nunca serão atendidos durante o ano bom a Unimontes ela tem cerca de 60 anos e desses 60 anos ela tem aproximadamente 35 anos de estadualização ela foi estadualizada em 1989 mas em 2024 a gente sofreu um corte de aproximadamente 30% nos recursos da universidade e com isso a gente tem um déficit também de profissionais da área da saúde no hospital universitário da universidade de aproximadamente 750 funcionários que é um hospital que é o maior hospital escola do norte de Minas Gerais e que atende a comunidade como um todo não só da nossa região do nosso estado mas também do sul da Bahia porque Montes Claros é a maior cidade da região e é um polo estudantil empresarial muito grande então a gente tem uma defasagem mesmo proporcional aí a importância dessas universidades da Unimontes e da UENG para o estado de Minas Gerais dentro das suas regionalizações a Unimontes atendendo a região do norte noroeste e vale do jexinhon enquanto a UENG atende sobretudo a região centro-sul do estado de Minas Gerais e que não tem uma valorização mesmo do estado eu aproveito então aqui o professor Jussema Jussema que é da FAPMIG para levantar um alerta mesmo em relação ao número de bolsas ofertadas pela FAPMIG dentro das universidades estaduais que é um número muito inferior ao número de acadêmicos que produzem ciência dentro das nossas universidades e que são importantíssimos inclusive para o desenvolvimento de cada região dentro do estado minha fala seria mais focada mesmo nessa regionalização nas universidades estaduais porque a gente tem um número grande de APGs aqui também que representam as universidades federais do estado de Minas Gerais na UF o FJF o FJF o FV o FMG e outras universidades federais também que não puderam estar aqui presentes e por fim eu queria destacar mesmo a importância da aprovação do projeto de lei da deputada Bela Gonçalves contra o assédio no ambiente acadêmico e também a proposta de emenda à constituição da deputada Lohana França da autonomia da FPMG e que com certeza ampliará a autonomia científica do nosso estado para que não seja dependente a nenhum governo mas sim seja uma política permanente de estado muito obrigado agradeço novamente a deputada Beatriz pelo espaço agradeço também aos meus companheiros de APGs aqui a Selma que exerceu uma importante tarefa pela NPG aqui em Minas Gerais organizando o fórum e organizando diversas atividades no estado de Minas Gerais reivindicando os direitos dos pós-graduandos aqui para a gente muito obrigado nós que te agradecemos agora na sequência a gente vai ouvir o Oswaldo Mendonça que é tesoureiro geral da União Estadual dos Estudantes a nossa UE alô alô está me ouvindo bom dia gente tudo bem como a deputada falou meu nome é Oswaldo estou como tesoureiro da UE agora nessa atual gestão faço direito também na Universidade Federal de Minas Gerais primeiramente vou fazer uma fala bem rápida uma saudação bem rápida aqui agradecer a oportunidade que a Selma trouxe aí da gente falar aqui saudar a mesa na pessoa da deputada Bia Serqueira a gente ficou muito feliz assim nós das entidades estudantes estaduais tanto a UE quanto a UCMG da formação da institucionalização e desse gás agora no fórum das APGs mineiras que a gente sentia muita falta na verdade de ter uma entidade irmã para lutar ao nosso lado nas lutas de Minas Gerais a gente sempre teve nacionalmente como foi tocado essas grandes vitórias que a gente teve na NPG essa união entre a NPG a UNE e a UBS que são entidades que a gente chama de entidades irmãs e estadualmente a gente não tinha essa organização essa entidade mesmo que tocasse a luta dos pós-graduandos e nos fortalecesse também nas lutas mais gerais do movimento estudantil então assim eu acho que a minha fala vai no sentido das pautas comuns que a gente tem enquanto movimento estudantil no estado a nossa prioridade aqui número zero tanto da União Colegial de Minas Gerais que é a entidade que representa estudantes secundaristas quanto da União Estadual dos Estudantes é derrotar o governo Zema no estado a gente acho que falou muito aqui das condições concretas de vida dos pós-graduandos das vitórias que a gente teve nacionalmente e a gente tem que lembrar que boa parte dessas vitórias aconteceram porque a gente teve a gente está vivendo agora um ciclo progressista no governo federal no executivo federal e aqui no nosso estado a gente tem uma realidade muito diferente a gente tem o resquício ali do que foi o bolsonarismo nesse último ciclo aqui representado pelo atual governador que a gente viu que fez ataques à autonomia da FAPMIG que está levando a cabo agora um projeto de privatização das gestões das escolas aqui e também aliado a isso um projeto também aqui que está acontecendo aqui na Assembleia Legislativa que é o armamento nas escolas então a gente tem uma grande aliança aqui no nosso estado entre os liberais e os fascistas qual vai ser o ambiente que nós depois da pós-graduação vamos trabalhar que muitos de nós vão dar aula tanto na universidade quanto na rede estadual de ensino como que vai ser essa gestão privatizada pelas organizações da sociedade civil como que está sendo também acho que o Jorge pontuou muito bem esse desmonte das nossas estaduais aqui no estado a gente sabe que hoje em dia muitos estudantes da graduação inclusive estão nos projetos de pesquisa estão trabalhando como se fossem tais como se fossem técnicos administrativos não estão tendo a finalidade que o projeto de pesquisa tem que ter e a gente acabou de sair de uma greve também de dois meses dessas estaduais reivindicando os direitos da categoria a gente vê que é um processo muito difícil no nosso estado e é muito importante que a gente tenha o acúmulo da pós-graduação inclusive na formação política que vocês têm nessa formação continuada nos cursos principalmente de humanas que auxiliam muito no nosso movimento estudantil no estado eu acho que principalmente eu acho que a nossa grande bandeira também é que vai ser agora vai ser combater esse regime de recuperação fiscal do Zema que vai estar dentro desse âmbito um teto de gastos que vai afetar a ciência no nosso estado a venda das nossas estatais que também contribuem com o fomento da pesquisa no nosso estado congelamento de salários enfim toda uma gama de proposições que vão acabar com o desenvolvimento do nosso estado que já é um estado que decarece de um avanço científico de uma pesquisa mais robusta de um investimento na nossa pesquisa no nosso estado então é uma saudação mesmo colocar esses elementos como bandeiras comuns que a gente precisa estar junto lutando lado a lado nesse próximo período nessa próxima gestão tanto da OE quanto da UCMG quanto do fórum e dizer que a OE está à disposição para tocar essas lutas juntos fazer reuniões enfim é isso gente obrigado muito obrigada nós vamos ouvir agora nosso representante da FAPMIG está aqui conosco o Jusimar Ferreira Martins que é gestor em ciência e tecnologia da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais aqui representando o presidente da fundação bem vindo obrigado deputada professor Carlos Arruda me enviou pediu para agradecer o convite a FAPMIG ela tem uma relação muito próxima já com a NPG e muito boa e a FAPMIG fica feliz de participar do evento da audiência ouvir as demandas que estão latentes para poder desenvolver e a FAPMIG está muito comprometida sim com o desenvolvimento do Estado com o desenvolvimento da ciência e tecnologia em Minas Gerais hoje a FAPMIG tem aproximadamente 3 mil cotas de bolsas para o mestrado e para o doutorado está sendo pioneira no cenário nacional com o reajuste das mensalidades com o reajuste das bolsas no ano passado esse ano novamente no mês passado a gente teve um segundo reajuste hoje as bolsas da FAPMIG de mestrado e doutorado tem valores superiores às agências federais e a FAPMIG está comprometida sim com esse desenvolvimento dos bolsistas dos alunos da pós-graduação sabe da importância que tem para para o desenvolvimento da ciência e o bem da sociedade como um todo e está à disposição para ouvir essas demandas para participar para discutir sempre com responsabilidade porque a gente sabe desse impacto que não basta só se comprometer a partir do momento que ela concede a bolsa para o aluno ela sabe desse compromisso durante todo o período e outras ações estão sendo feitas sim como esse ano também a gente teve a deliberação do conselho curador compatibilizando o estudo o mestrado e o doutorado com outras atividades profissionais que podem também remunerar o aluno permite também agora o acúmulo da bolsa durante o doutorado sanduíche que antes era vedado também ou seja a FPMIC tem muitas ações está planejando tem já um planejamento para aumentar o número de cotas de bolsas como foi uma demanda falada aqui hoje bem recorrente ou seja existem ações que estão sendo planejadas em breve a FPMIC tem boas notícias para repassar e continuamos abertos para poder ouvir todas as demandas que as instituições que a NPG tem para continuar essa parceria obrigado nós que agradecemos a presença da FPMIC aqui conosco nós vamos fechar com a contribuição do secretário regional de junto da SBPC Pedro Peixe opa saudações aí a todos e todas quero fazer aqui no início da minha fala algumas saudações mas antes de mais nada quero me apresentar aí para quem não conhece eu sou professor doutor Pedro Camargo sou conhecido como Peixe como a Bia bem falou sou vamos dizer figura carimbada dos movimentos sociais aqui de Minas e atualmente sou secretário regional adjunto da SBPC que é a sociedade brasileira pelo progresso da ciência a SBPC tem um papel histórico na defesa da democracia e da popularização científica inclusive com uma atuação grande no país inteiro e também aqui em Minas Gerais o que obviamente não seria diferente a nossa secretária regional é a professora Cristiana Alves de Brito da Fiocruz eu sou regional adjunto aqui em Minas Gerais e temos ainda a professora Andréa Macedo da UFMG que é do do conselho a SBPC tem uma estrutura assim muito própria para começar a minha fala eu queria fazer duas saudações primeiro eu queria saudar a Selma e todas as APGs eu que sou oriundo do movimento estudantil secundarista universitário e também de pós-graduação fui quatro anos diretor da NPG diretor de universidades públicas fui o segundo estudante da UFOP na época que eu era mestrando e doutorando da UFOP e tive a honra de ser diretor da entidade então é sempre um prazer saber que a nossa luta científica e de popularização da ciência se faz presente segunda saudação quero saudar a Bia aqui também em nome de todas as deputadas presentes eu fui professor também da rede básica há muito tempo convivi com a Bia no CINVIUT fizemos muita luta e hoje sigo na luta dentro da rede federal de ensino tecnológico então gente eu queria colocar alguns pontos aqui aproveitando também o fato de que a audiência pública tem poder tem poder de indicações tem poder de apresentar propostas que possam ser encaminhadas pela comissão tem alguns pontos aqui que se fazem relevantes e que eu gostaria de colocar a gente tem visto até a nível federal vários editais do Ministério de Ciência Tecnologia e Inovação até com o slogan de que a ciência voltou que é verdade haja vista o que passamos todos e todas nós da ciência nos últimos anos e eu queria trazer aqui alguns pontos para a nossa reflexão a gente tem tanto a nível federal e também aqui na FAPEMIG e fico feliz de ver a presença da FAPEMIG aqui na mesa que a gente possa inclusive dialogar também na presença de estudantes de pós-graduandos que a gente ainda tem uma dificuldade muito grande em editais relacionados às ciências humanas e também na educação a gente às vezes tem a impressão que ainda existe aquele pensamento arcaico de que ciência é só ciências duras é só o experimento aquele cientista com cabelo para cima os que tem que eu sou careca cabelo para cima e não é verdade a gente tem tanta ciência feita aí no ensino básico nas escolas municipais estaduais e também nós os institutos federais também que temos também o nosso ensino integrado então é importante a gente pensar e faço aqui um apelo a FAPEMIG entre alguns que eu vou fazer de que seja pensado também em editais para contemplar as humanidades eu acho que isso é um ponto muito importante e que talvez seja interessante talvez até a própria comissão fazer de forma oficial uma sugestão a FAPEMIG que nós tenhamos editais voltados para ciências humanas e juntamente com isso também editais que levem em conta também a nossa rede básica a gente tem tantos professoras professores na rede estadual nas redes municipais fazendo ciência e que muitas vezes vamos dizer não tem a devida valorização e valorização não estou falando nem só salarial não que também é justo mas seria um outro debate eu estou falando na valorização de ser reconhecido como peça fundamental do quebra-cabeça da construção da nossa ciência nacional porque é de lá de baixo que a gente consegue ganhar a juventude que consegue ganhar aquele aluno aquele jovem aquela criança da importância de que a ciência transforma a vida como transforma transforma de vários e várias aqui na mesa e eu também sou um exemplo disso então eu acho que isso é importante e junto com a rede básica também os institutos federais eu falo porque eu coordeno o grupo de pesquisa o grupo de pesquisa em sustentabilidade ciências econômicas e soluções de engenharia de baixo custo lotado no IFMG eu coordeno e nós os institutos federais acabamos tendo uma dificuldade muito grande pelas nossas particularidades em especial por a gente atuar do ensino básico até a pós-graduação para conseguir muitas vezes concorrer com as universidades federais nos grandes editais de pesquisa então para nós é um ponto importante a gente conseguir pensar e faço aqui também uma sugestão de requerimento a ser enviado para a FAPEMIG de editais específicos que contemplem os institutos federais uma vez que nós temos particularidades muito próprias se comparados às universidades e também se for possível desse requerimento também que seja enviado como sugestão para o MCTI e também para a Câmara Federal porque a realidade dos institutos federais é muito diferente da realidade das universidades e de outros institutos de pesquisa como o Fio Cruz e outros um outro ponto também que eu queria colocar é o seguinte eu fui um sujeito que por força da vida tive que fazer toda minha pós-graduação estricto-cienso mestrado e doutorado trabalhando na rede pública básica de ensino e uma coisa que eu queria também sugerir se fosse possível é que fosse pensado que há uma dificuldade Bia possivelmente sabe disso até melhor do que eu por ser também da rede básica a licença para pós-graduação para os professores da rede básica isso é uma dificuldade extrema extremíssima e mais do que isso talvez fosse possível a gente pensar uma modalidade talvez eu faça uma sugestão talvez de possibilidade de projeto de lei Bia de pensar em redução de carga horária para os profissionais da rede básica que estejam cursando pós-graduação estricto-senso e por que eu coloco isso? porque eu sou professor do mestrado da geografia do IFMG do campus Ouro Preto o ProfGel que é da rede federal que é o mestrado profissional no ensino de geografia e no ProfGel a gente tem enfrentado e eu queria também pedir o apoio aqui da comissão a gente tem dialogado sempre mais com o Betão que também tem nos ajudado muito por conta da amizade antiga que eu tenho com ele que é o seguinte os nossos alunos que tem aula aos sábados que os mestrados profissionais são sexto e sábado não estão tendo liberação para assistir a aula eles estão ganhando falta isso é uma coisa completamente maluca porque gente, eles estão em trabalho eles estão se aperfeiçoando para o exercício do trabalho a gente tem profissionais da rede estadual porque está ficando vamos dizer sem a cabeça de cada diretor ou sim ou não porque não tem uma resolução que deixe claro que precisa ser feito e isso é um ponto pesado porque imagina sujeita sujeita em especial sujeita porque a maior parte da educação são mulheres vão gastam dinheiro vão para Ouro Preto frio danado fica lá assistir aula sábado sexta noite sábado domingo muitas vezes a depender da disciplina volta e é recebido na escola com falta quando é sábado letivo situações do tipo então eu queria também trazer essa questão e dividir aqui essa dificuldade que os nossos alunos têm enfrentado pedindo esse apoio para que a gente consiga talvez um requerimento um pedido para que a Secretaria de Estado vamos dizer oriente melhor a SRS obrigado as SRS as diretoras e diretores para que isso pare de acontecer é uma situação sempre muito complicada e a gente se coloca nesse lugar porque eu já estive nesse lugar como professor mestrando e doutorando outra coisa importante que a gente precisa pensar é a questão da divulgação científica que é também outro desafio que a gente ainda tem e queria trazer também outra sugestão se possível que é sugerir a FAPEMIG talvez também em forma de requerimento sugestivo editais específicos para divulgação científica a gente viveu aí tempos de negacionismo tempos de terraplanismo e a gente precisa enfrentar de maneira direta a importância de que a ciência salva vidas de que a ciência é importante de que se constrói a ciência no dia a dia e editais específicos para divulgação científica como são feitos às vezes em algumas agências federais talvez fosse algo a ser pensado aqui para o nosso estado um estado tão grande tão rico e às vezes tão desigual e queria trazer também alguns pontos aqui que eu considero importante também uma sugestão para a FAPEMIG que é o fato de que nós da SBPC não temos assento no conselho da FAPEMIG nós somos representantes eleitos da ciência brasileira e nada mais justo de que a gente possa opinar nos rumos da nossa principal agência de fomento que do nosso estado uma das maiores do Brasil e mais importantes então gostaria também de sugerir a possibilidade de um requerimento pedindo que a FAPEMIG revisasse essa questão e garantisse um assento para nós da SBPC no seu conselho bem como apoio da SBPC em diversos eventos que a gente conseguisse a construção já que a SBPC acaba atuando de forma voluntária para que a gente tivesse conseguisse trabalhar junto para uma estruturação mínima da nossa secretaria regional que acaba ficando nas costas de três pessoas duas na capital e eu no interior que estão em Ouro Preto para que a gente consiga implementar e construir claro com todo apoio da rede de APG que a gente tem no Estado e de pós-graduandas e pós-graduandas que é quem está na ponta da ciência e tecnologia do nosso Estado então assim para caminhar para o fechamento da minha fala é importante a gente pontuar que a realidade que é tão diversa exemplo aí colocado pelo Jorge Downimontes é uma realidade também muito própria que nós os institutos federais vivemos porque nós somos campos descentralizados pelo Estado inteiro eu vou dar exemplo por exemplo aqui do IFMG da qual eu sou docente nós somos atualmente 18 campos no interior mas a reitura é que é na capital e nós vamos ter mais campos com destaque para o campus Belo Horizonte que vai ser lá no Barreiro também fruto de uma luta muito grande tem inclusive um aluno meu de mestrado pesquisando a importância da implantação desse campus para a comunidade e em cima disso a gente que tem por exemplo no IFMG quatro cursos de mestrado um em cada cidade um em Ouro Preto um em Ouro Branco um em Formiga qual que é o que está faltando e Bambuí claro que eu também oriento que é na sustentabilidade então nós temos as coisas ficam totalmente descentralizadas e é difícil inclusive a organização do próprio campo científico para a luta em defesa da ciência e tecnologia dos cientistas e também dos pós-graduandos e pós-graduandas que se não me falha a memória acho que também não tem APG no IFMG se me corrijam se eu estiver enganado e aí por último eu queria colocar também aqui alguns pontos que são fundamentais que é o seguinte que a gente pensar está vindo nas próximas semanas o debate do plano estadual de estruturação de ciência e tecnologia do estado se não me engano é segunda-feira o lançamento aqui minha memória não está tão ruim e vamos ter outras pelo interior e é importante a gente pontuar gente que como falado inclusive por outros colegas o regime de recuperação fiscal e a maneira como isso se consolida é um ataque à nossa soberania do estado e um ataque ao desenvolvimento da ciência e tecnologia é importante a gente pensar que o desenvolvimento ele se faz com investimento ciência, tecnologia bem como educação e outros não são gastos são investimentos porque é dali que vem o passaporte para a construção de um desenvolvimento pleno do mesmo jeito que nós precisamos repactuar e construir um plano nacional de desenvolvimento para o nosso país nós precisamos construir Minas Gerais um plano estadual de desenvolvimento soberano em que a gente consiga garantir que tudo que a gente exporta para o mundo inteiro se transforme em qualidade de vida para a nossa população isso é algo que tem faltado e que faz muita falta para todos e todas nós ainda mais no meu caso que sou das Minas que sou uma região de mineração e sofro isso diretamente do lado da minha casa e para concluir essa luta pela autonomia da FAPEMIG que não é só nossa a gente tem tido apoios importantes aqui na Assembleia Legislativa e eu queria propor também um requerimento de agradecimento ao Bloco Democracia e Luta que tem nos ajudado tanto na luta pela autonomia da FAPEMIG na luta pelo reconhecimento da SBPC como legítima representante dos cientistas e das cientistas do nosso estado bem como o apoio que a NPG e as demais APGs tem construído conosco na defesa da ciência e tecnologia para a soberania do nosso estado de Minas Gerais bom dia boa tarde boa tarde a todos e todas obrigado a atenção e o convite valeu obrigada Pedro nós chegamos agora a gente na nossa etapa final da audiência onde a comissão de educação ciência e tecnologia vai receber o relatório das APGs mineiras relatório que foi apresentado aqui durante toda a audiência que trouxe um diagnóstico das condições de estudo de trabalho de vida dos estudantes da pós-graduação e também proposições do que precisa ser feito algumas delas inclusive em tramitação aqui na Assembleia Legislativa como exemplo o projeto de lei de enfrentamento ao assédio nas universidades que é uma iniciativa da deputada Bela Gonçalves como também uma proposta de emenda à Constituição sobre a autonomia da FAPMIG cuja iniciativa e primeira signatária a deputada Luhana como também o decreto de projeto de resolução para suspender o decreto das alterações na FAPMIG que eu sou autora então nós temos aí um papel importante enquanto legislativo estadual eu sempre brigo nos espaços que eu estou sobre a importância de a gente olhar para a conjuntura estadual porque a gente os nossos movimentos eles têm a prática de sempre olharem a conjuntura nacional o que é muito importante porque nos define enquanto país mas se nós não fizermos a luta no estado a gente compromete muita coisa então a luta no estado é muito importante e a Assembleia Legislativa é esse lugar de fazer importantes e necessárias lutas então mais uma vez antes de receber simbolicamente o relatório eu quero agradecer a NPG pela pela confiança para que nós pudéssemos realizar essa audiência em parceria colocar a comissão de educação ciência e tecnologia a serviço vários colegas aqui trouxeram sugestões e eu quero fazer também uma sugestão porque muito do que está debatido aqui nós podemos fortalecer através do fórum de pesquisa ciência tecnologia e inovação que a Assembleia Legislativa realizará nesse segundo semestre nós teremos encontros regionais que são seis depois teremos uma etapa o encontro de Belo Horizonte e uma etapa final então esse é um esforço nosso passamos o primeiro semestre todo construindo esse fórum e o segundo semestre então é esse esforço de com a sociedade nós construirmos qual é o nosso plano de ciência pesquisa tecnologia e inovação para Minas Gerais não tem plano se nós não cuidarmos dos pós-graduandos e portanto é uma pauta que tem tudo a ver com o fórum que começa nós iniciaremos o fórum pela região do Vale do Jequitinhonha onde seremos recebidos pela Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri com o encontro regional no dia 23 de agosto uma sexta-feira aí na segunda seremos recebidos pela Universidade Estadual de Montes Claros a nossa querida Unimontes onde teremos a etapa ali do norte de Minas norte e noroeste e depois ainda teremos em Patinga Lavras Vissosa e a etapa Belo Horizonte então vamos rodar o estado todo nesse esforço de uma construção coletiva do que precisa ser esse plano estadual e durante toda essa nossa audiência todas as contribuições que foram feitas elas se linkam muito exatamente com esse plano de ciência tecnologia pesquisa e inovação próximo dia 12 segunda-feira às 14 horas aqui na Comissão de Educação será feito o lançamento do fórum e também já deixo o convite para que vocês estejam conosco então várias das questões aqui uma boa proposta de encaminhamento seria esse fortalecimento através do fórum porque o fórum vai produzir um documento final que norteará as ações aqui na Assembleia em várias áreas na área da educação da ciência pesquisa tecnologia na área do desenvolvimento econômico do estado na área do meio ambiente porque o fórum vai construir com todo esse olhar então eu já deixo também se pessoas quiserem participar no portal da Assembleia Legislativa nós temos todas as informações e inscrições para participação eu vou passar a palavra para a Selma para que ela então proceda à entrega do relatório final obrigada deputada bom esse momento ele é muito importante para a gente porque consolida um produto do evento e consolida encaminhamentos a gente tem mais encaminhamentos além da audiência pública mas esse é o que está iniciando os passos que a gente vai tomar daqui em diante então em nome das APGs mineiras eu gostaria de entregar o nosso relatório do segundo encontro das APGs mineiras que ocorreu em Viçosa e vou entregar uma cópia também para o Jusimar representante da FAPMIG porque a gente considera importante também de receber esse documento então vamos receber né Jusimar vamos receber esse documento ó eu já fiz os encaminhamentos da minha parte eu já como boa ex-sindicalista nada sai sem encaminhamento vem cá gente levanta vocês tudo aí vão fazer coletivo fazer coletivo e ao vivo nós estamos ao vivo em algum lugar é vamos fazer o registro da empresa muito bem podemos bater palmas também agora é a minha vez eu quero entregar a vocês então duas homenagens foram iniciativas minhas aprovadas pela Comissão de Educação Ciência e Tecnologia que se tornaram portanto iniciativas da Assembleia Legislativa tanto que é chique porque é assinado pelo presidente da Assembleia Legislativa são dois votos de congratulações um voto de congratulação é pela realização do encontro de associações de pós-graduandos de pós-graduandos mineiras a importância desse encontro que é exatamente o que a gente acabou de receber o relatório então nós estamos homenageando a associação a NPG a Associação Nacional de Pós-Graduandos pela realização desse segundo encontro então o voto de congratulações eu vou fazer a leitura Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais atendendo a requerimento da Comissão de Educação Ciência e Tecnologia pedido da deputada Beatriz Serqueira congratula-se com a Associação Nacional de Pós-Graduandos pela realização do segundo encontro de associações de pós-graduandos mineiras e a segunda homenagem hoje é dia de homenagem dupla aqui na Comissão de Educação Ciência e Tecnologia a Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais atendendo a requerimento da Comissão de Educação Ciência e Tecnologia a pedido da deputada Beatriz Serqueira congratula-se com a Associação Nacional de Pós-Graduandos por seus 38 anos na luta pela valorização da ciência e da pesquisa e na defesa dos direitos dos pós-graduandos junto às universidades isso é um reconhecimento do poder legislativo a importância de vocês a organização de vocês todo mundo se organiza no mundo se nós não nos organizarmos nós vamos ficar sempre a reboque de quem está organizado então a organização estudantil de vocês é muito importante não só para vocês não só para a universidade mas para a ciência pesquisa tecnologia e para o desenvolvimento do nosso país porque aqui está o futuro do país e nós queremos um futuro sem assédio nós queremos um futuro com condições dignas de cursar um mestrado um doutorado condições de emprego com dignidade então é muito importante todo esse trabalho que vocês têm desenvolvido eu vou entregar as homenagens e nós vamos fazer uma entrega coletiva com todo mundo aqui vocês podem tudo levantar de novo outra foto associação pega aí uma pontinha que é de todo mundo muito bem você acompanhou a primeira a primeira audiência do semestre da comissão de educação ciência e tecnologia e essa audiência teve por finalidade discutir a situação dos pós-graduandos na formação e no mundo do trabalho e a importância de ações que visem o fortalecimento da comunidade acadêmica no estado e também receber o documento resultante do segundo fórum das associações de pós-graduandos de Minas Gerais que foi realizado em Fistosa dos dias 25 a 27 de abril a comissão de educação ciência e tecnologia recebeu o documento ouvimos o movimento presente também aqui conosco a SBPC e a FAPMIG onde as as APGs trouxeram a realidade então um excelente diagnóstico mas além do diagnóstico também foram trazidas sugestões encaminhamentos do que fazer o diagnóstico é importante mas também o que fazer é muito importante e os estudantes e as estudantes aqui fizeram as duas coisas um bom diagnóstico e bons encaminhamentos do que fazer também fizemos a homenagem exatamente pela realização desse fórum como pela existência da associação nacional de pós-graduandos entregue agora há pouco antes de finalizar a nossa audiência eu vou mais uma vez agradecer a confiança para que nós pudéssemos iniciar esse semestre com essa importante e necessária audiência quem já acompanha o nosso trabalho sabe que a gente investe em audiências pela importância do trabalho pela importância da escuta o poder legislativo ele só tem sentido se ele tiver a serviço das necessidades da população e a audiência propicia esse momento da fala direta sem mediação daqueles que trazem as suas demandas seus problemas encaminhamentos enfim então é importante começarmos o semestre já na primeira reunião da comissão de educação em audiência com os estudantes e com as estudantes para fechar então nossa audiência eu vou pedir licença a vocês para dar uma notícia que é de um assunto que não está relacionado a essa audiência mas está relacionado eu tenho certeza a luta que vocês fazem no final de julho publicado no dia 31 de julho a Secretaria de Estado da Educação publicou um edital de credenciamento de organizações sociais para que essas organizações assumam a gestão de escolas estaduais e o nosso espanto é que a Secretaria de Estado da Educação quer ampliar esse processo que ele é de privatização já existente no modelo que eles chamam de piloto aqui na região metropolitana de Belo Horizonte que é o projeto Somar mas ele quer a Secretaria quer ampliar para toda a rede estadual vou explicar onde tem ensino fundamental dos anos iniciais educação de jovens e adultos ensino médio ensino médio e profissionalizante todo isso em tempo integral ou não o governo quer entregar para OS assumirem completamente a gestão das escolas ou seja o Estado quer abrir mão da sua função na educação entregando cada uma das mais de 3.600 escolas porque é esse o conteúdo do edital para pequenas empresas não é nem educação privada a gente nem pode chamar de educação privada são grupos que querem disputar dinheiro da educação criam CNPJs e começam a disputar essas que eles chamam de gestão compartilhada a gravidade da situação é essa de privatizar toda a rede estadual nós não temos nenhum eu estou com estudantes aqui nós não temos nenhuma comprovação técnica ou científica de que esse modelo que o governo quer fazer deu certo em algum lugar do planeta mas é aquela famosa ideia de testar para o filho da classe trabalhadora porque o filho de quem está propondo essa privatização não está na escola estadual não é via de regra então é que é testar sempre modelos que estão falidos mas o objetivo não é testar modelo nenhum o objetivo é que grupos econômicos tenham acesso aos 25% da educação ao dinheiro da manutenção e desenvolvimento de ensino que deveria ir para a escola estadual para a valorização dos seus profissionais para a carreira dos seus profissionais então a situação é gravíssima e o primeiro passo na luta contra esse edital é contra esse processo de privatização é a impugnação do edital e essa é a notícia que eu quero compartilhar com todos vocês porque enquanto nós estávamos em audiência pública nós finalizamos o nosso processo e já protocolamos a primeira das várias se forem necessárias dezenas de ações que o nosso mandato realizará para proteger as escolas estaduais então nós protocolamos na manhã dessa quarta-feira 7 de agosto a impugnação do edital proposto pela Secretaria de Estado da Educação identificando a impugnação ela é feita quando você identifica irregularidades então nós identificamos várias irregularidades várias ilegalidades do que está sendo proposto a imoralidade também se nós pudéssemos discutir a ética com dinheiro público a moralidade da administração pública nós também colocaríamos como mais elementos aqui em relação a esse edital absurdo de privatização das escolas estaduais então o primeiro passo contra esse processo nós demos na manhã desse dia 7 de agosto que é o edital de impugnação eu já tenho uma ação popular contra esse modelo de privatização no estado nós já havíamos denunciado esse modelo ao tribunal de contas e ao ministério público e agora vai ficar a pergunta gente se os órgãos de controle externo de quem deveria proteger os interesses das crianças dos adolescentes das suas famílias se esses órgãos vão permitir a privatização de toda a rede estadual porque esse é o edital de credenciamento que a secretaria de estado da educação publicou e a privatização significa que onde uma escola for entregue a uma OS todos os servidores efetivos são retirados todos os cargos de contrato temporário eles deixam de existir porque as pessoas não são mais contratadas diretamente pelo estado então não tem carreira não tem piso salarial nem para brigar porque a referência é outra eu acompanho o projeto Somar desde 2021 e aí eu já fui obrigada a fazer inúmeras denúncias por irregularidades que o projeto Somar apresenta irregularidades trabalhistas esse projeto Somar ficou mais de um ano sendo investigado no Ministério Público do Trabalho e recentemente eu tive que fazer novas denúncias por novas irregularidades nós já tivemos denúncias de dificuldade do direito de famílias a professor de apoio porque eles precisam maximizar o lucro e portanto eles precisam diminuir a condição de atendimento e fazem isso mesmo e recebem escolas muito bem estruturadas então eles não tem que fazer investimento de infraestrutura nenhum e eles vão lucrando com dinheiro público penalizando as condições de vida da comunidade escolar eu já recebi denúncia de adulteração de resultados no final do ano porque as OS tem metas a entregar para o governo e a meta é superior à condição pedagógica é sobre isso que nós estamos falando nesse processo de privatização então o primeiro passo foi dado nessa luta que será acredito a grande luta desse semestre contra a privatização da educação e chamando todas as organizações estudantis que estão aqui para que nós nos somemos a essa luta gigantesca na primeira fase da reunião dessa comissão nós aprovamos o requerimento de minha autoria da realização de um debate público a respeito e nós vamos debater quais são as consequências destes modelos de privatização para as comunidades para as suas famílias para nós entendermos que esse modelo é um modelo que não serve à sociedade mas como nós estamos nessa disputa de poder acho que tem uma competição entre Paraná São Paulo e Minas Gerais quem consegue ser o pior governo para a educação porque esses modelos de privatização também estão em alta então eles querem ganhar a desmedalha do pior governo para a educação aqui em Minas Gerais vocês já sabem que tem resistência em relação a esse modelo privatista se o governo está importando com as questões públicas pode por exemplo parar de receber getom por participação em conselhos vocês já não conseguiram os 300% de aumento então por que tem que ter 300 por quase 300% de aumento e receber getom que é participar por reunião que é intrínseca ao cargo que você ocupa é intrínseca a sua função você participar de conselhos representando o governo do estado então você é remunerado e tem um plus de getom para participar daquilo que já é a sua função cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece a presença de todas as pessoas convoca os membros para a próxima reunião ordinária convida para o lançamento do fórum técnico da ciência pesquisa tecnologia e inovação que acontecerá no próximo dia 12 às 14 horas determina a laboratura data e encerra os trabalhos pronto gente fechando tchau tchau